Primeiro porque, meu senhor irmão, já ficou todo represado por causa dele. Ele me monitorou 24 horas por dia e já tira passando. É, pilantra, né? O nome dele não é pilantra. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater os problemas enfrentados pelos servidores e agentes do sistema sócio-educativo do Estado. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Passa-se a segunda fase da hora do dia e que compreende a discussão e a votação de proposições de expensão, apreciação do plenário. Requerimentos 1.088, 1.123, 1.221, 1.132, 1.019, em tudo único. Em votação, os requerimentos, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço por cinco anos. Aprovado. Passo à presidência dos trabalhos, a luz do deputado João Leite, considerando requerimentos de autoria desde o deputado na pauta. Assumindo a presidência, coloco em votação os requerimentos números 1.143 e 1.174 de 2019, em turno único. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende a discussão, o recebimento e a votação de proposições da comissão. Passo à presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando requerimento de minha autoria. Tem a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, deputado João Leite, ainda desdobramento daquela audiência pública que tratava da questão dos pátios, credenciados do Detran, encaminhando ainda documentações que chegaram posteriormente. O primeiro requerimento seja encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Detran-MG, predito e providência, quanto ao ofício número 5, barra 2009, da FIC Consultoria, hora em anexo, no qual constam apontamentos da empresa Sul Minas Pátio Sociedade Empresária Limitada, cujos representantes participaram da audiência pública realizada por essa comissão no dia 7 de maio de 2019, quando debatida a suposta ocorrência de irregularidade dos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de pátios por meio da Divisão de Controle Siletrans e Sua Siletrans. Este é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhada à Advocacia-Geral do Estado, e à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, e ao Diretor-Geral do Presidio de Caxambu, o senhor Rafael Rodrigues Diniz, pedindo providência para determinar o imediato cumprimento da tutela provisória deferido nos autos do número do processo constante aqui no documento, a qual impõe a suspensão da remoção da agente de segurança penitenciária Elisabeth Cristina Nicolau Andrade, mantendo-a no presídio de Caxambu. Salienta-se que o diretor-geral do presídio de Caxambu, o senhor Rafael Rodrigues Diniz, foi intimado da mencionada decisão no dia 26 de maio de 2019, e desde então, considerando os relatos traduzidos durante a 12ª reunião ordinária dessa comissão, dos quais ressoa motivos pessoais, incorrem descumprimento de ordem judicial nos termos do artigo 330 do Código Penal. Na verdade, aproveitando aqui a presença, na verdade aqui é do setor prisional, deputado João Leite, o citado diretor Rafael Rodrigues Diniz, de Caxambu, mesmo com ordem judicial, ele continua cumprindo, descumprindo a ordem judicial. Você vê a que ponto estão chegando o sistema prisional e sócio-educativo. Outro requerimento, que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que o delegado-geral Cláudio Freitas Hurti Moreira, então lotado na coordenação de operações policiais corp, seja imediatamente afastado das funções de policiária, uma vez que, conforme áudios e reportagens amplamente divulgadas, é suspeito de cobrar propinas para a liberação de documentos de veículos e outras regularidades. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com apoio dos padres. Esse caso, deputado João Leite, foi uma matéria enorme no jornal O Tempo. Para nossa surpresa, aquele dia, a vice-diretora do DETRAN, que aqui se encontrava, ao questionar se houve o afastamento do delegado, até hoje não houve afastamento. Não houve sequer o afastamento. E o delegado é tido, um delegado há muito tempo, problemático, e já denunciado por esta comissão, ainda no mandato passado. Várias vezes foi denunciado por esta comissão. O delegado continua em plena atividade, deputado. Esses são os requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão a aprovar os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os problemas enfrentados pelos servidores e agentes do sistema socioeducativo do Estado. A presidência registra e agradece a seguinte presença. do senhor Bernardo Pinto Coelho Naves, subsecretário de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, representando o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Segurança Pública, que já se encontra à minha esquerda aqui e compõe na mesa dos trabalhos. Agradeço a presença do senhor, senhor Bernardo. A presidência também registra e agradece a presença da senhora Etna Marcia Lages Ferreira, auditora-chefe da Unidade Setorial de Controle Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública, também que já se faz presente. Agradecemos a presença. Do senhor Rômulo Cristiano Maurício de Souza, coordenador do Núcle de Correção Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, também que se faz presente. Agradeço a presença. A presença do senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, também que se faz presente. A presidência também registra e agradece a presença. Já se faz presente o plenarinho. Do senhor Márcio Rodrigo de Souza, agente socioeducativo da cidade de Unaí, do senhor Evandro Eulê da Cruz, agente socioeducativo de Unaí. Do senhor Cleito Júnior da Silva, também agente socioeducativo da cidade de Uberaba. E do senhor Rômulo Francisco, agente socioeducativo. Cadê o Rômulo? Ah, ok. Ele está com um uniforme diferente. É isso mesmo? Ok. Também do senhor Hudson Paixão, agente socioeducativo que se faz presente. Presidência... Gostaria aqui de agradecer a presença do deputado professor Cleito, que faz presente. Agradeço muito a presença de vossa excelência aqui nos trabalhos dessa comissão. Agradecemos a presença do deputado coronel Sandro, que está sempre aqui também nos auxiliando e nos ajudando, inclusive, a composição do coro dessa comissão. Também muito importante a presença de vossa excelência. Agradeço a presença do nosso dileto e fraterno companheiro deputado João Leite, que muito tem contribuído para os trabalhos também dessa comissão. A presidência, considerando ser autor do requerimento, farei aqui uma breve introdução. Na verdade, quem tem que ser dado a palavra aqui são os agentes penitenciários, que aqui sim, desculpa, socioeducativo. Eles estão, para mim, João Leite, estão o deputado coronel Sandro, que vai entender isso. É a mesma coisa de PM e BM, no antigo estatuto nosso. A presidência registra e agradece a presença do deputado Eli Grilo. Deputado João Leite, onde é que vossa excelência... Não, era só o secretário pular uma cadeira, deputado João Leite. Registra e agradece a presença do deputado Eli Grilo, vice-presidente dessa comissão. Eu estava dizendo que eu, deputado coronel Sandro, como somos policiais militares mais antigos, o estatuto, a gente falava, engloba genericamente. Então, os agentes de segurança, socioeducativo e penitenciário pertencem, em que pese ser carreiras distintas, mas exercem a mesma função no tocante à execução do cumprimento. Um da pena, eu particularmente até não gosto de usar a diferença, não, porque, infelizmente, e eu senti isso recentemente, quando, no encontro do deputado coronel Sandro, o presidente do Tribunal de Justiça convidou o presidente dessa comissão para acompanhar a reunião com a delegação do CNJ, agora, há duas semanas atrás, lá no Tribunal de Justiça. E a gente percebe com que carinho, com poesia, com o lirismo que é tratado os criminosos infratores, que são hoje guardados pelos agentes socioeducativos, os agentes femininos e masculinos, diga-se aqui de passagem, deixar registrado aqui, que compõem a segurança da pasta dos agentes socioeducativos. E a gente vê que é uma visão completamente distorcida. O pessoal do CNJ, que está muito distante da realidade, estão lá em Brasília, muito apegados às teses de mestrado, de doutorado, estão no mundo, deputado João Leite, muito mais parecido com o país de Alice, muito distante, um país poético, lírico, e eles não sabem a realidade de que menores infratores, tecnicamente falando, até por ser advogado, a gente fica compelido a não utilizar o termo mais adequado, que seria, que na verdade são criminosos menores de idade. Tecnicamente falando, são menores infratores, porque comete o ato infracional análogo ao crime. Mas na prática, no frigir dos ovos, cometem crimes hediondos, como qualquer outro criminoso maior de idade. E essa tese, deputado João Leite, ainda foi muito mais reforçada no governo do bandido, do governador Fernando Pimentel, que aqui passou por esse estado durante quatro anos, sob a batuda do PT. Quero deixar isso claro, deputado João Leite. Agora mesmo eu tive que pedir à deputada Cerise Laviola, que pedisse vista numa proposta de emenda constitucional assinada por vossa excelência, onde o deputado Duval Ângelo, quando se tratou da PEC apresentada pelo deputado Rogério Corrêa, em caso dos quinquênios do pessoal da educação ligados ao PT, correram lá e deram um parecer favorável. Eu estou aqui só fazendo um link para a vossa excelência entender. Mas quando se tratou de uma PEC apresentada por este deputado para estender o quinquênio a todos os demais servidores públicos civis e militares do estado, aí o parecer do deputado Duval Ângelo foi exato. Primeiro sentar em cima da PEC durante um ano. E depois de muito constrangê-lo na Comissão de Constituição e Justiça, e que eu era suplente do deputado Luiz Humberto, e que o deputado Luiz Humberto pedia que eu ocupasse, considerando as dificuldades que ele tinha de chegar à comissão no horário por ser deputado da região do Triângulo, o deputado Duval Ângelo dá um parecer contrário. E aí, até hoje, deputado João Leite, a gente recebe os reflexos das perseguições que o líder de governo à época, que para mim não goza de nenhum respeito, e eu estou falando, é dito deputado Duval Ângelo hoje, conselheiro do Tribunal de Contas, que perseguiu esse deputado por ter sido um deputado grande opositor ao desgoverno do bandido chamado Fernando Pimentel, que aqui passou durante quatro anos. Essa tese, deputado João Leite, desenvolvida pelo Partido dos Trabalhadores aqui durante quatro anos, deputado Coronel Santos, deputado Aligrilo, foi a tese de que o menor infrator, ela ficou mais acentuada que se tratava de anjinhos com auréola na cabeça. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos, deputado João Leite, inclusive, tivemos com as agentes femininas do sócio-educativo, a discussão e o debate por mais de cinco vezes na Comissão de Segurança Pública, da tal da chamada Resolução 18, onde eles queriam que as agentes femininas fizessem busca minuciosa nos menores infratores, criminosos, bandidos, contumazes, que eram travestis, e eram travestis, e queria que deveria-se fazer a busca minuciosa. Nas mesmas teses deles, daquelas teses de que o PT defende, assim, fervorosamente. E que eu tenho certeza a nova composição da Assembleia trouxe ares novos nesse sentido e que não compactua, deputado João Leite. Eu e deputado João Leite sabemos aqui o tanto que nós sofremos aqui no embate com o desgoverno do PT. Mas eu quero, adentrando, propriamente dito, no debate, deputado João Leite, dizer o seguinte, nós temos algumas questões e cada vez mais, deputado Elegrino, vossa excelência que participou aqui na semana passada, fazer um apelo, hoje nós faremos o apelo ao secretário que aqui se encontra, o secretário Bernardo Pinto Coelho, o Naves, e a senhora Etna Márcia e o senhor Romulo Cristiano, porque essa comissão já está ficando cansada de discutir questões internas de sócio-educativo, da pasta sócio-educativo, e sistema prisional. porque, infelizmente, está aqui o presidente do sindicato, o senhor Alex, a tese é a mesma, deputado Elegrino. a falta de capacitação e de preparação daqueles que estão à frente na direção das unidades sócio-educativo, sistema prisional, é algo estarrecedor. É algo estarrecedor. E isso leva a uma frequência constante da prática do assédio moral. Devo lembrar aqui ao secretário Bernardo, ao Romulo Cristiano, coordenador do lucro de correição, que a lei complementar 116, barra 2011 é de autoria desse deputado. E foi exatamente por perceber a prática constante do assédio moral que nós tipificamos a conduta e prescrevemos uma sanção no âmbito administrativo, já que somos incompetentes para tratar da matéria no âmbito penal. Mas a lei ficou muito bem amarrada, porque a prática do assédio moral, ela acontece de forma escamuteada, velada, ela não é visível. Ela não é feita de forma escancarada, ela não é feita de peito aberto, frente a frente, daquele que está praticando com o subordinado hierarquicamente, ou às vezes até o próprio par. Então é uma prática desse assunto, eu queria deixar aqui muito claro ao secretário e aos representantes da secretaria, que eu entendo bastante, até porque sou precursor aqui na proposta de lei, que é pioneira inclusive no país, e foi copiada por outros estados. Isso acontece rotineiramente com as direções. Na semana passada, nós tivemos aqui o presídio de Caxambu, que é um presídio feminino dirigido completamente por diretores do sexo masculino. Tamanha é a visão distorcida e as distorções que foram cometidas no governo passado, que os senhores que estão nesse governo não podem deixá-la persistir e continuar acontecendo. Então o primeiro ponto aqui é a prática do assédio moral por, primeiro, obviamente ainda não temos uma legislação, um estatuto que venha disciplinar, que venha delinear a carreira de agente sócio-educativo e sistema prisional a contento, conforme já existe a lei orgânica da Polícia Civil, o estatuto dos policiais e bombeiros militares. Então esse ponto é primordial para dissipar inúmeros problemas no sistema sócio-educativo. Uma lei própria. E aí, eu defendo que seja uma lei única, uma lei que englobe agente sócio-educativo e sistema prisional. Por quê? Porque trata-se da custódia de criminosos em que pese haver uma diferenciação de um estar tratando de menores infratores, menores infratores, e do outro nós temos pessoas maiores de idade, criminosos quanto mais, a forma de, eu diria, de segregação, de cumprimento da medida sócio-educativa ou penal, ela se assemelha e muito. os problemas se assemelham e muito. É preciso definir na carreira, é preciso definir a estrutura hierárquica, quem é diretor-geral, quem é diretor de segurança, quem é diretor de inteligência, os cargos precisam ter uma estrutura hierárquica bem definida, os direitos, os deveres, as prerrogativas precisam estar em lei complementar. Então, como vocês ainda são novos, esse assunto já maturou o suficiente. nós precisamos arrancar isso do governo. E é bom, secretário, que o senhor tenha absolutamente essa convicção. Nós precisamos trazer para a Assembleia o projeto que vá definir. Um outro ponto, e aí eu faço aqui o registro, eu fui relator da lei 23.049 e coube a este deputado durante o veto encaminhar a derrubada do veto com relação ao porte de arma. dos agentes sócio-educativos. E por que isso perdurou? Por causa da tese do governo anterior. A tese que lá no sistema sócio-educativo só tem anjos com aurela na cabeça, e que não é. São criminosos quanto mais, que tecnicamente do ponto de vista técnico-jurídico são tratados com outro nome, são dados de uma outra denominação. Mas a monstruosidade do crime não muda em nada. Eu vou dar um exemplo para os senhores e para as senhoras aqui internamente e para os próprios servidores da Assembleia lembrar. o caso do gerente aqui do PROCON, que foi assassinado covardemente aqui na cidade na Serra do Cipó, foi assassinado o Alexandre Werneck e a Lígia Vigiano, a sua namorada. Eles foram passar um final de semana aqui na Serra do Cipó, como muitos casais passam, como várias pessoas procuram a cidade turística cheia de pousadas, e foram barbaramente assaltados a mulher estuprada, morta cruelmente com a participação de um anjinho de 17 anos. Ele era gerente do PROCON Assembleia. E eu digo o seguinte, infelizmente, deputado João Leite, quando acontecem esses fatos, como o garoto João Hélio, lá no Rio de Janeiro, que foi arrastado por sete quarteirões, muita gente não se lembra. Como os dois menores aqui no Gutierrez, que matou um de 21 com 17 anos, os dois, que cometeram latrocínio, e tantos outros crimes que eu poderia trazer aqui para refrescar a memória dos poéticos, da turma do lirismo, da poesia, que principalmente se acentua muito mais no lado da esquerdopada do país. Essa turma gosta dessa poesia, gosta desse lirismo. E graças a Deus, essa comissão aqui nunca deixou ser contaminada, viu, deputado Coronel Santos? A Comissão de Segurança Pública sobre a minha presidência e a presidência do deputado João Leite nunca deixou ser contaminada por essa parte. Todas as vezes que vinham até essa comissão eram votos vencidos e eram bravamente combatidos pelos deputados que compõem essa comissão. Então nós temos gravemente o problema do pó de arma, que é um imbróglio, que a secretaria não desenrola de jeito nenhum. e que o secretário tem que cumprir a lei. Porque se é o servidor que desobedece a lei, o deputado Elegrino aqui falou aqui para o responsável pelo núcleo correcional semana passada. Quando é o servidor que descumpre a lei, a punição é severa e rápida. Com transferência, com tudo. Exemplarmente, quando é o governo que descumpre, fica todo mundo fingindo com cara de paisagem. Não está acontecendo nada. Todo mundo com cara de paisagem não está acontecendo nada, deputado João Leite. Então existe uma lei. Essa lei foi aprovada por nós aqui na Assembleia. E agora, recentemente, ela foi referendada pelo decreto presidencial do presidente Jair Bolsonaro, que reforça a tese da necessidade da concessão do pó de arma. Então para que enrolar? Ah não, mas aí é o agente sócio educativo, nós temos que ir lá consultar a GE, consultar e cumprir a lei. A administração pública é regida por princípios. E o primeiro princípio chama-se legalidade. Qualquer estudante de direito do terceiro ou quarto período aprende, deputado João Leite, a sigla limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E os novos administrativistas chamam também de eficiência e razoabilidade, que foi trazida pelos novos e grandes administrativistas do país. mas o governo insiste em não cumprir a lei. Então nós temos problema com superlotação, nós temos problema na falta do efetivo, que precisa ser recomposto, do assédio moral e do descumprimento da questão do porte de arma. Então, muitos desses problemas seriam solucionados de forma, eu diria, do ponto de vista republicano e com a política pública acertada, com o envio do projeto de lei da lei orgânica. E aí, a Comissão de Segurança Pública faria quantas audiências pouco necessárias para ouvir as sugestões dos servidores. E eu espero, deputado João Leite, que o governo, que não é mais o governo do PT, que não é aquela cambada que assaltou o Estado, porque, só para relembrar aqui alguns, só para relembrar, o Pimentel trouxe a quadrilha do Ministério Desenvolvimento, Indústria e Comércio e implantou a quadrilha aqui em Minas Gerais. Quem conhece os dados da Operação Acrônimo, que são 5 mil páginas, são 5 inquéritos na Operação Acrônimo, sabe do que eu estou falando. E trouxe a acompanharada toda e implantou uma quadrilha aqui. Nós ficamos livres da quadrilha. Só espero agora o dia que eu vou ver Pimentel adentrar a uma penitenciária estadual em Minas Gerais para que muitos de nós, servidores públicos de carreira, venhamos a soltar foguete. Mas muito foguete, não é pouco foguete, não. Eu mesmo vou fazer questão de comprar muitas caixas de foguete para soltar. Porque esse cidadão deveria estar preso, mesmo já exercendo o cargo de governador, deputado Cleitinho Azevedo. Cleitinho Azevedo. Desculpa, professor Cleitinho. O Cleitinho Azevedo chegou aqui, e eu quero registrar a presença e agradecer a presença dele. Muitos dos crimes cometidos por Pimentel ainda perduraram o cometimento com ele, ainda o governador utilizando toda a estrutura do Estado, inclusive o staff do gabinete militar do governador. Quando visitou, deputado Coronel Sandro, os donos da caoa nos jardins, vários jardins na zona sul de São Paulo, utilizando a aeronave do Estado, com um coronel ajudando de ordem, com oficiais carregando pasta para ele, cometendo crime, fazendo tratativas criminosas, já no exercício do cargo de governador. Então, quando a gente fala aqui, tem muita gente que fala assim, será que o deputado está pegando pesado? Não. É que quem está falando aqui conhece os autos da Operação Acrônimo, sabe o tanto que esse moço é bandido e o mal que ele fez para o Estado. E vocês são vítimas em potencial desse desgoverno do PT em Minas Gerais. Mas mudou. E eu espero, secretário, que o senhor possa levar esse apelo. Peço desculpa aos colegas deputados se eu me exaltei aqui nas nossas considerações iniciais, mas algumas questões precisavam ser colocadas aqui para que realmente os agentes sócio-educativos entendessem que foi toda uma engrenagem colocada para prejudicar não só eles, mas todo o restante funcionalismo público obviamente uma parte não. Só que nós sabemos. Uma parte teve quinquênio, uma parte teve reajuste, a parte que interessava o PT. A outra parte eles julgaram e entregaram as moscas. presidência indaga aos colegas deputados se algum deputado deseja fazer uso da palavra nesse início ou se podemos passar a palavra aos convidados. Desejaria, senhor presidente. Uma palavra ao deputado coronel Sando. Senhor presidente, bom dia, bom dia caros deputados aqui presentes, o subsecretário Bernardo Pinto Coelho Naves, prazer em receber a vossa excelência aqui, e um abraço fraterno e cordial aos nossos agentes sócio-educativos aqui. Obrigado pela presença, viu? Deputado sargento Rodrigues, eu vou fazer a minha fala aqui, vou dividir os temas, porque eu achei muito interessante isso que a vossa excelência falou, sobre a candura e a poesia com que o sistema, de uma maneira geral, e nesse caso, especialmente lá numa reunião do Poder Judiciário, como eles tratam infratores e criminosos. Isso é fruto de um governo de esquerda que, ao longo dos anos, veio aparelhando o Estado, a imprensa, as escolas, as faculdades, ocupando espaços religiosos, e hoje nós estamos vivendo esse mundo de distorção que nós começamos a fazer uma mudança no ano passado, o brasileiro falou, nós não estamos querendo isso mais não, só que isso não é suficiente. Agora nós temos que substituir as pessoas. E aqui em Minas Gerais, em especial, que foi governado pelo PT nos últimos quatro anos, nós temos que promover efetivamente uma despetização do sistema. Está infestado de petistas, está infestado de petistas ainda, e como eu disse aqui, o petismo é a essência da esquerda no Brasil, e a minha missão ideológica é, eu usei uma palavra até forte, ideológica, no campo das ideias. Eu quero é exterminar a esquerda no campo das ideias. Mas para que isso aconteça, nós temos que tirar essas pessoas de campos chaves que estão hoje na administração, nas escolas, na direção de educandários, como fizeram no último dia 15, cancelaram aulas para mandar criança e adolescente para ir fazer manifestação política na rua, para levantar cartaz de Lula livre, para participar junto com bandeiras de CUT e de outros movimentos sindicais, manifestação paga, irresponsáveis, sem vergonha, para dizer a verdade. Mas o que eu queria dizer para o senhor, deputado, há um tempo eu participava de um evento e uma antropóloga falava sobre uma etnia indígena e sobre um aspecto cultural dessa etnia que, quando nasciam crianças gêmeas e albinas, elas eram enterradas vivas. E, assim, o que me chamou a atenção? Não o fato hediondo de enterrar viva duas crianças recém-nascidas, que isso é um absurdo, além de crime, fere qualquer preceito cristão daqueles que nós acreditamos. A antropóloga, deputado Sargento Rodrigues, ela falava, assim, com tanto carinho, com tanta sensibilidade desse fato de se enterrar crianças indígenas albinas, é que parecia que ela estava se referindo a um aspecto cultural de fazer um bodoque, de fazer mandioca, entendeu? Eu falei assim, mas essa mulher está ficando doida. Mas ela não estava doida, não, porque ela foi fruto de um processo ao longo de 40 anos em que ela acredita que isso é normal. Agora, nós estamos aqui para dizer que isso não é normal. Proteger bandido não é normal, proteger práticas como essa não é normal e proteger menor de idade. Galalau, que, com 16, 15, 17 anos, tem compreensão de adulto e que enfrenta a gente e que é muito mais perigoso do que muitos bandidos adultos que estão aí, é isso que nós não podemos... E tem certeza da impunidade. E aí vai desaguar alguns lá, onde chegam? Em vocês, que tem que cuidar. Então, saibam que nessa comissão, eu tenho certeza, não preciso falar, que o sargento Rodrigues já está aqui há muito tempo. Aqui a gente não protege bandido, não. Nós protegemos é vocês. Está certo? Podemos ter dificuldades, mas vamos conseguir. Outro caso, deputado sargento Rodrigues, sobre o assédio e irregularidades em alguns centros sócio-educativos. E eu tenho em minhas mãos uma farta documentação que eu estou preparando para apresentar um requerimento nessa comissão, mas antes, eu agi de boa fé. Eu fui ao governo primeiro, encaminhei ao secretário, refere-se à unidade lá de governador Valadares, denúncias de assédio moral, denúncias, denúncias de que diretores foram criados cargos de diretor, deputado sargento Rodrigues, só para ficar lá defendendo o interesse de deputado petista. E eles estão lá ainda. O diretor que foi nomeado pelo PT, o cargo dos diretores que estão lá que não fazem nada e outras irregularidades. Os agentes todos estão dispostos a vir aqui nessa comissão a depor. Só que eu dei primeiro a preferência para que o governo avaliasse, que a secretaria avaliasse e tomasse as medidas. Como ainda não fizeram, eu acredito que não vão fazer. Então, eu vou apresentar o requerimento para convocá-los todos aqui e aqui eles terão a oportunidade de dizer para Minas Gerais inteira o que está acontecendo lá. Porque assédio nós não permitimos. E lá já passou dos limites. Se é que a gente pode ter algum limite com assédio. Deputado sargento Rodrigues, hoje essa audiência eu quero parabenizar a comissão. Eu fui um dos autores também do requerimento para que vocês viessem aqui. Então, é o seguinte, lembrem-se, a carreira de vocês está sendo construída e vocês já viram que não é fácil. Mas, independente de que seja eu ou qualquer um outro que venha aqui da área da segurança pública, vocês terão apoio. É isso que eu quero dizer para vocês. Sejam muito bem-vindos. E aqui é a casa onde vocês terão ressonância, suas demandas serão ouvidas. Então, muito prazer em recebê-los e vamos para a audiência. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Obrigado, coronel Sandro. A presidência agradece as suas intervenções. A presidência passa a palavra, vou combinar aqui com o secretário, com o representante do governo. Sr. Presidente, só na questão de ordem. Só um minutinho, que é praxe da comissão a gente ouvir primeiro as denúncias que são trazidas até para que os senhores possam fazer os apontamentos e depois ou responder ou apresentar alguma resposta, alguma sugestão, algum encaminhamento ou alguma medida que deva ser tomada. Ok? Então, primeiro a gente vai ouvir os agentes. Deputado Cleitinho, se a V. Exª for fazer eu usar a palavra nesse momento, eu pediria que fosse breve. Será muito breve. Porque eu quero até eu quero até peço aos civis de som que possa aumentar o som lá fora, por favor. Eu pediria, deputado Cleitinho, V. Exª se pudesse ser breve. Eu, esse presidente tem um compromisso aos meio-dia e 30 e hoje eu gostaria de cumprir esse compromisso. Então, eu pedi a compreensão dos colegas deputados. Sr. Presidente, vou ser breve. V. Exª se tem a palavra. É porque eu tenho um compromisso agora na cidade administrativa, 11 horas, eu fiz questão de passar. Só adiantar, V. Exª, que nós estamos no processo de votação lá agora, viu? Tá, mas eu vou voltar rápido. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gente, eu queria aqui que vocês dessem valor no Hudson Paixão, que quando eu entrei no primeiro de, acho que foi dia 1º de fevereiro, já esteve no meu gabinete, para me trazer as demandas de vocês, o Hudson vem lutando para vocês, representando vocês aí. Então, dê valor nele, sabe? Porque ele vem lutando já há algum tempo. E até me colocou aqui agora, reforçar para não mandar os contratados do sistema sócio-educativo e prisional embora. E estudar a possibilidade para manter eles, para que o sistema não entre em um caos. Então, esse é o primeiro passo. Outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui. O sargento Rodrigues aqui, ele lutou sozinho, gritou sozinho por vários anos, para representar a segurança pública. Hoje tem o Eli que está aqui, o Eli Grilo, que é delegado, tem o Coronel Sando que está aqui, e tem eu que não sou da polícia militar, mas sou humano. E vou sempre representar quem é humano de verdade. Então, o que para representar vocês? Falar para os direitos humanos, quando eu for lá para encher o saco, para defender os humanos de direitos que são vocês. Porque as pessoas que estão lá são tudo marginais, a verdade é essa. Se não dá estrutura para vocês, se não dá segurança para vocês, esses marginais quando saem de lá vão infernizar a vida de vocês, da família de vocês. Então, tem que dar direitos humanos para vocês, não é para vagabundo não. Chega de dar direitos humanos para vagabundo. Então, se não tinha, se não tinha um representante, se só tinha o sargento Rodrigues aqui, agora tem eu aqui para representar vocês, contem comigo, meu mandato está à disposição para fazer o melhor para vocês. Aqui tem amigos meus que estudei comigo quando era pequeno, tem vizinho meu aqui, tem conterrano meu aqui, e o que eu puder fazer para vocês, eu estou aqui para fazer o melhor. A segurança pública ela é ampla, ela não é só polícia militar, não, é agente beneficiário que estão esperando a hora deles aqui também, que aguenta a maior rabada lá dentro de, igual lá na Flor Amar da minha cidade, tem um sócio educativo que está aqui, então a segurança pública ela é ampla. Se não tinha representante para representar vocês, chegaram aqui agora que vai lutar com vocês até o fim. Muito obrigado. Obrigado. A presidência passa a palavra ao senhor Alex Batista Gomes, que inicialmente, inicialmente disporar de dez minutos, e eu peço ao presidente do sindicato que mantenha-se no tempo para que a gente possa ouvir os demais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, o tema principal que é o assédio moral, eu vou deixar para os quatro que estão lá embaixo para eles explanarem melhor, eu vou colocar aqui a respeito da lei do porte de arma, que essa casa aprovou e sancionou, que a Secretaria de Segurança Pública enrolou muito tempo para fazer uma resolução autorizando o porte de arma. Porém, ela aproveitou o gancho do decreto do presidente Bolsonaro e fez uma legislação esquivando de cumprir a lei 23.049. Ela usou simplesmente o decreto e falou que, se o agente quiser, ele vai na Polícia Federal, tira o porte e leva o porte federal para incluir na funcional. E não é isso o objeto da lei 23.049. A ideia, a gente quer que seja revisto isso porque eles aproveitaram o gancho do decreto do Jair Bolsonaro para se esquivar de qualquer responsabilidade. Se tem uma lei que essa casa aprovou e eles não querem cumprir, eles estão jogando contra essa casa. O correto é cumprir o que foi aprovado. Agora, fazer o agente desembolsar R$ 1.480 para ter o porte de arma federal para depois consultar na funcional, qual que é a vantagem nisso? Eu vou ter ela lá só para constar que eu sou agente de segurança sócio-educativo e tenho porte? Se eu tenho um porte federal, eu pego essa carteira e guardo ela lá em casa e vou andar com a minha porte federal. A Secretaria de Segurança Pública não está fazendo nada para ajudar os agentes de segurança sócio-educativo. Ajudar, não. Ela não está fazendo cumprir a lei, porque nós não estamos pedindo ajuda, não. Nós estamos pedindo que cumpra-se a lei. Ela está se esquivando de cumprir a lei estadual para fazer... Pegou o decreto do presidente Bolsonaro e enfiou em uma resolução falando com a gente, você se vira lá, pega o porte federal, traz aqui que eu coloco no funcional. E o objeto da lei 23.049 não é esse. Eles estão distorcendo totalmente o objeto da lei 23.049. Esse é um dos pontos. E o outro ponto, deputado Sargento Rodríguez, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a legalidade que o Ministério Público tem de, antes de iniciar qualquer processo, pegar a fotografia dos servidores de uma determinada unidade e mostrar para o menor infrator e falar o nome dele? Isso é legal? Isso pode ser feito? Olha, o Ministério Público primeiro tem que obedecer o devido processo legal. ele tem que, para que ele possa fazer uma identificação de um agente público por uma pessoa, seja lá quem for, ele precisa instaurar o procedimento legal pertinente ao fato. Ele só não pode fazer o bel prazer. Se houver um procedimento instaurado por ele, aí sim ele tem resposta legal para poder fazer. Eu gostaria de deixar claro e fazer uma denúncia que o Ministério Público da Vale da Infância e da Juventude, alguns promotores, antes de iniciar o processo, eles apontam, lá tem um carômetro, todos eles têm a foto dos agentes aqui de Belo Horizonte, de qualquer unidade que ele precisar, ele vai ouvir o adolescente lá, antes de instaurar o processo, ele aponta e o adolescente aponta quem é o servidor. Muitas das vezes eles abrem processos com o servidor de férias, que estava envolvido, tem acontecido isso bastante. Eu gostaria de deixar isso registrado e deveria ter um membro do Ministério Público aqui para responder essas questões, porque eles esquecem que tudo o que acontece na unidade socioeducativa de agressões entre adolescentes e contenções é pela falta de servidor. Se tivesse o número de servidor adequado, não estava tendo agressão, não precisava de ter algemação, porque o adolescente estava tendo todas as atividades inerentes ao cumprimento da medida, ele não ia ter problema nenhum nas unidades. Como falta servidor de todas as áreas, inclusive da área de enfermagem, da área técnica, os agentes socioeducativos, por ser um quantitativo maior do que essas áreas, eles são obrigados a fazerem atividades que são de responsabilidade de equipe técnica. Ligações, por exemplo, é uma atribuição da equipe técnica, ela fica a cargo do agente, aí você tem que desmobilizar um servidor para ficar fazendo ligação. Prescrição, entregar medicação, fica a cargo do servidor, porque falta enfermeiro e técnico de enfermagem nas unidades. Então o Estado não prioriza nada disso. Até hoje tem uma unidade que está sem enfermeiro e sem técnico de enfermagem e o diretor que está fornecendo medicamento. Aconteceu um fato em uma unidade socioeducativa que o adolescente tinha que usar um produto corrosivo para tirar a verruga. Porém, na prescrição não estava que era para ser passado na pele. foi colocado em um copo descartável a medicação e ia dar ao adolescente para tomar, a sorte que o copo descartável é ruim, corroeu o fundo do copo. Aí o adolescente falou que não, isso era para passar na pele. Ele ia tomar, ia dar um problema para o adolescente, quem ia responder? O agente. E tudo, ah, não, não tem problema não, vocês podem passar a medicação que não vai dar nada, vai dar sim, quem vai responder é o agente. Todo o corpo diretivo, todo mundo na hora de responder lá no Ministério Público, você não vê nenhum diretor respondendo lá, você só vê o agente sofrendo. O diretor, ele tem a AGE para responder, para auxiliar ele, o agente, se ele não pagar um advogado ou ter o auxílio do sindicato, ele se lasca. O agente, ele tem fé pública, ele está lá em nome do Estado, então é obrigação do Estado defender qualquer tipo de atitude que ele teve. Se ele for condenado, aí sim ele responsabiliza o servidor, mas tudo fica a cargo do agente, ele fica a Deus dará para proteger. O diretor tem a AGE, para proteger o secretário tem a AGE, agora o servidor que está na linha de frente respondendo em nome do Estado não tem legalidade nenhuma. E, diante do Ministério Público, ele deixa bem claro que o adolescente, a fé pública do agente, ela é revertida, ela é passada para o adolescente. Então, sempre acontece isso, o ônus é sempre contra o servidor. toda vez que vai para ser ouvido, ouve-se primeiro o adolescente, isso é dentro da própria unidade, também acontece, o diretor dá mais ouvido aos adolescentes do que a fé pública que o próprio agente tem. Isso é recorrente em todas as unidades. Uma outra coisa também, para deixar claro aqui, que o que se parece é que o Estado tem interesse em acabar com o sistema socioeducativo, porque ele não faz nada para melhorar. Nós já temos várias denúncias no próprio Ministério Público sobre a deficiência das unidades, estrutura, não tem alvará do corpo de bombeiro, desde 2011 que nós estamos denunciando, nós estamos pedindo agora que estão fazendo um planejamento para pôr alguma coisa do corpo de bombeiro lá dentro. Não tem plano de incêndio, não tem nada. Isso tudo está se encaminhando agora, a gente fez mais de sete denúncias no Ministério Público para resolver isso, não resolveu. Aqui no CIA BH, por exemplo, lá os agentes ficam na garagem, e os adolescentes também. Lá entra mais de 30 carros por dia, o monóxido de carbono lá é altíssimo, se for fazer a medição vai dar super alto. Nós denunciamos, pedimos para arrumar, mas abriu só uma gretinha lá, falou que já estava solucionado o problema e não está solucionado o problema. Os agentes estão lá sofrendo, respirando monóxido de carbono e os adolescentes também. Só que o adolescente fica pouco tempo porque ele fica lá 24 horas só e o agente fica lá todo dia respirando monóxido de carbono. Isso é um dos pontos. E sobre o que eu falei que a intenção do Estado é que está surgindo aí, já até saiu nos jornais, um APAC juvenil. Se o adolescente não tem capacidade de gerir ele próprio, como que o adolescente vai gerir uma unidade de APAC? Se o sistema da APAC ele é o próprio, lá o apenado, é que faz o trabalho. Então, são coisas que estão acontecendo nesse governo... Só um minutinho, Alex. Deixa eu... Porque fica ruim as pessoas ficarem me comunicando comigo lá de fora. A gente reduz um certo número de pessoas porque senão fica repetitivo, fica a mesma coisa sendo dita várias vezes. Até porque o deputado tem a dimensão exata e a compreensão dos problemas que não são de hoje. Eu não sou um deputado que cheguei agora aqui na Assembleia. Então, eu venho acompanhando as questões de vocês há bastante tempo. Então, muitas vezes, você precisa ter um pouco de compreensão porque senão traz mais um, mais outro, mais outro, mais outro aqui para dentro e fica repetitivo as falas de um assunto que já foi dito por mim, por outros deputados, pelo diretor do sindicato, pelos que estão aqui. Então, é só pedir um pouco de compreensão nesse sentido. O senhor tem a palavra novamente. Para concluir, deputado, eu não sei se esse é o momento, mas eu gostaria de pedir, vossa excelência, para aportar um requerimento para fazer diligência nas unidades socioeducativas do Estado para ver como são os vestiários dos agentes e como são as unidades socioeducativas. Só assim vai ver a dimensão de como que é. E tem que ser uma divisão. Repete aí, Alex, para certificar em loco o quê? As deficiências que estão lá dentro. Pois é. Tem unidade que o vestiário não cabe cinco agentes e na unidade tem 40. Certo. Você falou outra coisa. As deficiências todas da unidade, que lá você vai ver a unidade toda quebrada, a estrutura física. Ok. Pedir à consultoria, a doutora Michele, para que elabore o competente requerimento. E de preferência, se a... Certificar em loco as condições de trabalho, a composição do efetivo da unidade versus a... Até a condição de habitabilidade dos adolescentes lá também. O número de menores infratores que estão ali acautelados, as condições do vestiário, dos equipamentos e viaturas que estão à disposição dos servidores do sistema socioeducativo. O requerimento pode ser feito pela doutora Michele nesse momento. Pode continuar. E de preferência, não sei se é prerrogativo, avisar no dia, porque se avisar antes eles dão uma maquiada lá. O que acontece sempre. O Alex, essa é a diferença de vocês lidarem com quem está aqui há mais tempo. Nós não faremos avisos, até porque a comissão, por lei, pode adentrar em qualquer repartição pública do Estado, sem qualquer aviso. Nós temos lei estadual votada e eu fui relator da matéria. inclusive com a TV Assembleia acompanhando equipe de jornalistas e equipe fotográfica e de câmeras para acompanhar a fiscalização em loco. Isso será feito. Então, deputado, sobre essa PAC juvenil, eu gostaria que o senhor pedisse alguma informação a respeito do governo sobre isso, que está discutindo no governo e essa casa não tem noção do que está acontecendo. Ok. Obrigado. Obrigado, Alex. A presidência passa a palavra ao senhor Rômulo Francisco, agente penitenciário. O senhor tem a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Sou o secretário. Inicialmente, eu... Infelizmente, a gente não teve a presença do secretário-general, sei que está sendo representado pelo Bernardo, mas seria interessante dele, para conhecer mais a equipe de trabalho, para conhecer mais os agentes de segurança sócio-ficativo, seria interessante que o general Mário Lúcio estivesse presente. São vários itens. O Alex já disse alguns, o próprio deputado Saíl Rodrigues disse outros. Quero iniciar aqui por uma questão grave que está acontecendo. Hoje, nós temos praticamente 16 agentes de segurança sócio-ficativo afastados pelo Ministério Público, onde, alegam que teve agressões. A gente teve exemplos, o próprio Alex diz, de agentes de segurança sócio-ficativo que está em uma transição penal, mas estava de férias. O agente de segurança sócio-ficativo foi afastado e estava de férias. O agente de segurança sócio-ficativo está em um processo junto ao Ministério Público, mas não estava nem de plantão ou era do plantão trocado à noite. São situações que acontecem junto ao Ministério Público que seria interessante averiguar. Por que não se tem os trâmites legais? tem um processo administrativo, mas eles querem pular essa etapa, eles querem fugir dessa etapa, alegando que a Nucard hoje não tem o quantitativo de servidores para sanar essa situação, ou então não são rápidos o bastante, segundo um promotor da Vera da Infância. Outra questão, lembrando ao deputado Sandro Rodrigues, a PRE 53-2018, para ver se tem uma tramitação mais urgente, que é um projeto de resolução, para sanar a questão da Resolução 18, essa famigerada Resolução 18, que penaliza as agentes de segurança sócio-educativo do São Gerônio, não só do São Gerônio, como de todo o Estado. A questão também, a precariedade das reaturas do sistema sócio-educativo, a maioria das reaturas estão sucateadas. Eu mesmo fiz uma escolta com um adolescente e o motorista, pasme, o banco do motorista, eu não vou cansar de repetir, estava amarrado pelo cinto de segurança e, nessa situação, a gente retornava para a unidade, a porta do mesmo abriu, não tinha como trancar e eu vim segurando a porta até chegar no Santa Terezinha. São situações das reaturas das unidades que estão assim. A maioria das unidades, todas estão sucateadas. Outra questão e de grande importância, a questão da escala. Queremos uma escala humanizada, uma escala que dê condição do agente de segurança sócio-educativo de trabalhar. Fizemos um requerimento na reunião do dia 21 de maio ao subsecretário, à Secretaria de Segurança Pública e à AGE, de que, no estudo que estão fazendo para averiguar sobre essa questão da 2472 e demais escala, que, nesse estudo, entre testes em três unidades. Já que é um estudo, por que não tem um teste? Solicitamos três unidades, infelizmente, não deu para colocar todas, mas pelo menos três, que foram as unidades de UNAI, Juiz de Fora e CSE Andradas, para que se faça um teste da 2472, até para ajudar na questão do déficit de agentes de segurança sócio-cativo, diminuir a questão do banco de hora, onde há 43.650 de 2003 dispõe sobre a convocação do agente de segurança sócio-cativo, onde acontecem muitas unidades esse assédio moral velado, onde o agente de segurança sócio-cativo é convocado para trabalhar mais de 12 horas ou mais de 8 horas e muitas unidades alegam que tem extensão de jornada. Isso não existe extensão de jornada, pessoal. é convocação. Se a unidade precisou de estender esse horário, esse horário extraordinário, é convocação, onde o decreto 43.650 diz muito bem isso. A questão da PL 5177-2018, que a tramitação dela possa ser urgente, que o governo possa dar um parecer favorável, que possa abraçar esse projeto de lei para que as escalas humanizadas possam vir. Qual PL que você falou? PL 5177-2018. De quem, outro dia? O Elismar Prado. É por isso que eu estou falando. Essas questões precisam ser resolvidas numa lei orgânica. Sim. Numa lei orgânica onde contemple escala de trabalho, onde contemple a carreira, a estrutura, os cargos, direitos, deveres, tem que ter uma lei orgânica, porque senão a gente fica com leis esparsas, forma de ingresso, grau de escolaridade, aposentadoria, porte de arma, tudo isso deve ser tratado de uma lei única. E o governo precisa ter consciência da necessidade do envio de um projeto de lei. E o conselho que eu dou aos agentes sócio-educativos é o mesmo que eu dei aos agentes penitenciários. Não queiram emplacar tudo num único projeto, que não consegue. São 20 anos de experiência lidando aqui com vários projetos da PM, da Polícia Civil, do Bombeiro. Porque tem que lembra, ah, não, vamos colocar tudo lá. Não vai. Vamos assegurar aquilo minimamente e criar a lei orgânica, escala, cargos, forma de promoção, forma de admissão, grau de escolaridade, toda aquela estrutura principal, aí sim, depois, com o tempo, os avanços vão chegando. Porque senão você pega aqui, e é PL. Nós vamos tratar em quê? Em nível de PL, ser em lei complementar, até para assegurar melhor a carreira de vocês. Pode continuar, mas é só para fazer esse detalhamento, porque senão fica pinçando um projeto ali, outro aqui, outro ali, e a gente não consegue realmente estruturar a carreira. Sim, em questão do déficit de agentes de segurança associativa, onde, estranhamente, o governo diz que a defasagem é de 600 agentes. Infelizmente, não é, pessoal. Hoje, nós temos 2 mil pela fonte da transparência, portal de transparência, temos 2.054 agentes, onde 868 são contratados. A turma de 2011, que entrou em 2011, já está indo embora esse ano. É uma turma grande, principalmente a do Centro Sociocativo Orto. O interior também tem muita gente. O Berlândio, o déficit está muito alto. O Seipe Dom Bosco, Belo Horizonte em si, o déficit está muito alto. Haja vista que o Centro Sociocativo de São Jerônimo já está sofrendo com isso, com esse déficit de agentes. Teofrotone, Divinópolis, a sorte de Divinópolis que parece que só tem um núcleo lá funcionando, porque, senão, estaria complicado também. E, com esse déficit, e com os agentes de segurança associativa contratados indo embora, como fazemos? Cadê o concurso? Onde tem um ADIM que já cobra do Estado que faça um concurso, que resolva um concurso. Mas o pessoal que está indo embora, até esse concurso se resolver, no mínimo, são dois anos de tramitação de um concurso público. Por que aproveitamos o projeto? Demos essa ideia também na reunião do dia 21 de maio, agora, de acordo de greve, o projeto de lei 4697-2018, se não me engano, a Enismar Prado também é autoria, onde o sindicato propôs para ele essa proposta. Era para uma questão do tempo de retorno dos agentes, mas que o Estado, às vezes, possa abraçar, Bernardo, e trabalhar aquilo que a gente falou, às vezes, pôr nesse projeto de lei uma questão de prova de reestruturação, não sei, alguma coisa que o agente, que tenha experiência, pelo menos, possa continuar, igual o próprio Hudson disse, porque nós temos um projeto de lei, um PSF, processo seletivo, simplificado, que, infelizmente, o pessoal, pelo que eu vi, só vai chegar no ano que vem, para trabalhar apenas um ano. E pouca gente, não sana o déficit do Estado. E aí, onde que ficamos? O agente de segurança educativa hoje já trabalha por três dentro da unidade. Cada um que estamos aqui, nós trabalhamos por três. Por quê? Falta gente, falta condição de trabalho. Isso não é pedir favor ao Estado que sane isso, que ele possa resolver isso o mais rápido possível. quantos daqui são agentes de segurança educativa que são contratados e estão indo embora? E aí, como que fica? O agente tem que penar quem sobrar, os 1.186 efetivos que sobrar, tem que penar dentro da unidade? Tem que sofrer dentro da unidade para que o Estado não continue resolvendo isso? E aí, como que ficamos? Obrigado, sei que tem muita coisa a se falar, mas eu sei que muita coisa vai se repetir, principalmente a questão do assédio moral, onde unidades têm claras situações de irregularidades. Cito aqui, sem problema nenhum, a unidade Uberaba, que lá os indícios de irregularidade são enormes. Estivemos lá duas vezes o ano passado em visitas sindicais em outubro e dezembro, onde comprovamos isso, o diretor falar que não confia em agente efetivo, o diretor mudar a nota do PGDI, da avaliação do agente, porque o outro avaliador... Rômulo, a denúncia que você fez é melhor, você pontuou ela melhor. Sim. O diretor dizer que não acredita em ser do efetivo... Que não confia... Que diretor? Foi o ex-diretor de segurança, Marcos, que hoje está em Patos, disse que não confia nos agentes efetivos da unidade Uberaba. E por qual motivo? Porque simplesmente ele acha que não confia, acha que o pessoal não soma para ele. Ele disse isso quando? Em outubro de 2018, na minha presença, e do agente de segurança é sócio-secretivo, Eduardo. Ok. Pode continuar. Irregularidades na avaliação do pessoal, onde, infelizmente, a última gestão da subsecretaria aceitou que fosse feito de qualquer jeito, porque, como se faz um PGDI, o plano de gestão e desenvolvimento individual, onde tem uma folha em branco para o cara assinar? Foi dado a folha em branco para o pessoal assinar em Uberaba. Nota foi mudada, ah, não, se o outro deu 100, então eu vou mudar a minha, não é 50 mais não, agora eu vou dar 20. Por quê? Com a visão, simplesmente, de prejudicar o agente de segurança. Eu tive até que parar um pouco a avaliação e perguntar aqui, você está querendo exonerar o pessoal? Porque é isso que você está querendo. Você está mudando uma nota em cima de uma nota que você já deu, só porque o avaliador do agente deu nota total? Isso, para mim, é prejudicar. E foi feito isso. O próprio Cleito vai esplanar melhor isso aí. E que possa realmente a Comissão de Segurança Pública visitar essas unidades. Uberaba, Unaí, Ipatinga, Seipidão Bosco, todas essas unidades precisam de uma visita, não só essa, como todas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 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 A presidência passa a palavra ao senhor Cleito Júnior da Silva. Eu só vou pedir aos convidados que, à medida que o tema for repetitivo e que já for contemplado por um outro, pule e dê enfoque em outra parte. Ok? O senhor tem a palavra. Inclusive, era para ter suspendido a reunião. Nós não suspendemos, nós estamos em processo de votação no plenário. A gente não suspendeu e respeita vocês. Só que eu preciso da contribuição de vocês. Ok? Bom dia a todos aí. Meu nome é Cleiton, Cleiton Júnior da Silva. Eu sou agente sócio-educativo de carreira. Fui agente do sistema prisional durante seis anos. Hoje eu me encontro na unidade sócio-educativa de Uberaba. Hoje, lá, nós somos em torno de 23 agentes concursados e uns 40 agentes contratados. A nossa unidade era regida pela prefeitura de Uberaba. Aí, em 2012, ela passou a gestão para o Estado e, de lá para cá, a gestão é a mesma. a gestão já está lá há mais de dez anos. O diretor-geral Wilson Alves Pereira Júnior que gere lá. E a unidade é um prédio muito antigo, é a unidade muito precária. Devido às questões financeiras do Estado, faltava alimentação, não tem alvarado corpo de bombeiro, a estrutura totalmente, totalmente precária, os prédios quase caindo, telha quebrada. E os agentes efetivos que chegaram lá resolveram conversar com o diretor-geral Wilson Júnior. E a unidade era... capacidade máxima era para 50 na época em que nós entramos, em 2017. a primeira turma de servidor concursado tinha nada mais que 95 adolescentes. Então, a gente vê naquela situação toda, toda aquela situação difícil de trabalhar, uma situação que os agentes sofriam muito a questão e o diretor não resolvia e alguns agentes resolveram denunciar. Denunciamos o Ministério Público Direitos Humanos em Brasília e o Conselho Tutelar e os órgãos que regem a proteção da criança e do adolescente. Esses órgãos foram na nossa unidade, presenciaram toda a estrutura precária, falta de alimentação, adolescente tinha que comer manga, familiar tinha que levar comida na nossa unidade devido à situação do Estado e aí esses órgãos chegaram da nossa unidade, presenciou tudo e interditou o local. Hoje, a nossa unidade está interditada parcialmente. Ela consta hoje com 11 adolescentes e até parece que em agosto vai zerar a quantidade de adolescentes lá. E devido à denúncia que alguns servidores efetivos fizeram e o que culminou na interdição da unidade, a gente está sofrendo muito assédio por parte do diretor-geral, referente às avaliações. Nome do diretor-geral? Wilson Alves Pereira Júnior, que é o diretor-geral. Hoje, ele não conseguiu passar no nosso... Ele é agente do sistema prisional? Prisional. Ele nunca foi agente de carreira, ele passou no concurso do sistema prisional, não sei como ele voltou como diretor-geral e, devido às denúncias que os agentes efetivos fizeram... Esse diretor está lá desde quando? Ele está lá muito tempo, desde a época da prefeitura, 2002, 2003, já está há uma década lá. Espera aí. Ele era um gestor da prefeitura. Da prefeitura. Aí a gestão mudou em 2011 para o Estado. Ele continuou na gestão. Este é um caso que o núcleo correcional precisa ter uma atenção. O que acontece? Só um minutinho. Todo servidor de carreira... Eu pediria ao agente penitenciário que disparou esse som que não fizesse mais sob pena de eu ter que pedir à polícia legislativa que se retire do local. Nós estamos tratando de assunto muito sério e esta comissão nós não brincamos aqui com esse tipo de coisa, não. Ou a gente trata a coisa no nível de seriedade de compromisso ou então a gente suspende os trabalhos até que o cidadão pare de fazer esse tipo de intervenção. Nós estamos aqui tratando de coisas sérias, de denúncias gravíssimas. Estamos tratando de, inclusive, de questões que vão refletir na carreira de vocês. É preciso ter mais seriedade com essa questão. Eu estava dizendo aqui ao senhor secretário e ao núcleo correcional que não é bom para a administração superior da secretaria que um cidadão permaneça durante muito tempo à frente. Cria ferrugem, cria vícios. Isso acontece tanto na polícia civil quanto na polícia militar. O sistema prisional não é diferente. Então, essa fala dele destoa pelo tempo que esse cidadão está lá à frente porque cria raiz demais. Então, é preciso remanejar esse cidadão para a boa prática da administração. Viu, secretário? Então, é bom que o senhor tenha esse apontamento para que esse moço seja removido. Se o senhor não tinha um motivo suficiente, é com a fala dele pelo tempo, já tem mais do que é suficiente. Só o tempo que esse moço está lá. Remaneja esse moço, manda ele para Uberlândia, para Araguari, manda para a região do Triângulo mesmo para não dizer que ele foi punido de forma antecipada ou o sistema prisional que é o lugar dele. O senhor continua com a palavra. Ele passou num concurso do sistema prisional em 2013 teve dois concursos. Teve o concurso de agentes de segurança sócio-educativo também em 2013, ele não conseguiu passar. Foi para o sistema prisional, ficou dois meses lá no probatório, não sei como ele voltou. E, devido a nossa unidade ter vários problemas estruturais, vários problemas que a gente vem enfrentando, alguns servidores resolveram denunciar. Denunciamos para melhoria. hoje, hoje, já existe uma empresa nova de cozinha, alimentação está melhor. Só, o que acontece? Devido falta de verba que o Estado alega que não tem dinheiro para construir o novo núcleo lá, a unidade continua interditada, continua interditada e permanecem 11 adolescentes lá. Em agosto, vai zerar esse quantitativo. Os agentes que estão lá, eles não sabem o que vão ser deles, porque 40 agentes contratados, 23 efetivos, o contrato vence o ano que vem, em julho do ano que vem. O pessoal está preocupado, o pessoal tem família, ninguém sabe o que vai ser feito deles. Até nós, que somos de carreira, não sabemos para onde que a gente vai. E, devido a essas denúncias, a gente está sofrendo muito com perseguição nas avaliações. Eu acompanhei três avaliações de três servidores lá. Esses três servidores, uma era do sistema prisional, já tinha 10 anos do sistema prisional, o outro já tinha 21 anos de serviço público, tanto prefeitura, sistema socioeducativo, e eu, seis anos do sistema prisional. trabalhei seis anos sem prisional. Nós três fizemos denúncia para poder melhorar a unidade. Os três que fizeram essas denúncias foram perseguidos nas avaliações. Eu acompanhei a avaliação desses dois servidores. no momento lá da avaliação, a gente lia o quesito avaliatório do servidor, o diretor via, lia o quesito e dava a nota zero. Quando ele não dava a nota zero, dava a nota 20. Ah, não, ele não merece essa nota, eu vou dar zero. Mas como que o gestor... Essa nota é na avaliação de desempenho? Na avaliação de desempenho. Por isso, quando eu fiz aqui aquela primeira manifestação da proposta de meda constitucional da retomada do quinquênio, é porque, infelizmente, a avaliação de desempenho da administração passou a ser um instrumento de perseguição. Passou a ser um instrumento não de aferição da capacidade laborativa, desempenho e de competência, bem lembrado aqui pelo deputado Elegrilo, mas sim de perseguição. E isso vem ocorrendo também em outras áreas do Estado. Por isso que a PEC, a gente retoma o quinquênio porque aí a gente não fica dependendo dessa avaliação para atingir aquela pontuação e ele ter direito ao percentual de quinquênio máximo como, e se ele não tivesse a nota. Passou a ser um instrumento de perseguição e não de avaliação. Por qual motivo? Pela incompetência, pelo despreparo, pela falta de capacidade do gestor que não consegue levar à frente uma política pública no Estado que realmente deveria ser feito. A gente, quem gerencia recursos humanos tem que tomar muito cuidado para não cometer as atrocidades e injustiças ao bel prazer como vem acontecendo. Os senhores e as senhoras não são os únicos a serem sofrido, não. Polícia militar, polícia civil, também bombeiro, também estão sofrendo e o sistema prisional. muitas vezes por ter um gestor incompetente ou simplesmente não foi com a sua cara. Ele acha que você é folgado, ele acha que você cobrou um direito, que você não deveria cobrar o direito, você está exigindo como a gente aqui exigiu, cópia da ata de uma reunião de quatro horas e o diretor lá de Caxambu, o deputado ele gritava aqui, não, isso aqui era só uma reunião informal, quatro horas ali ouvindo o blá blá do diretor e ele disse que era um reunião informal que não tinha ata, como se aqui não fosse ato de serviço. Então as pessoas têm que entender essas formalidades da administração pública e a capacitação, a preparação, a formação de diretores é impressionante como o sistema prisional e sócio-educativo precisa urgentemente qualificar melhor, peneirar melhor e afastar inclusive as indicações políticas. que mata. Para minha surpresa, semana passada estava aqui um cidadão representando o sistema correcional da secretaria, do sistema prisional. Aí eu ouvi de outros deputados que não foi indicado pelo deputado Cabo Júlio. Cabo Júlio está cumprindo pena no governo passado. Estava indicando e indicou vários sargentes penitenciários, diretor de penitenciária, condenado na máfia do sangue-suga, formação de quadrilha, está cumprindo pena e indicando diretor. Inclusive, Deus ajude que pelo menos nesse aspecto o governo Zema tenha pulso e tenha firmeza para evitar as indicações politiqueiras, que é nem política, porque política é coisa muito maior, muito melhor, para não acontecer essas aberrações que vêm acontecendo. Conclua, por favor. O meu pleito aqui é que essas avaliações de desempenho sejam feitas por um gestor imparcial, sejam feitas por um gestor imparcial que tem pessoalidade, entendeu? E que dê uma nota justa para o servidor. O servidor não falta, o servidor não tem nenhum evento que faça com que a unidade tenha uma rebelião, tenha algum problema, não tem nenhum. O servidor 100% de frequência e a nota atribuída a eles é zero. Então, por quê? Ele vai ter que justificar essa nota, por que ele está dando zero? Você entendeu? Então, o que a gente pede? Uma avaliação justa, justa para o servidor. E o meu pleito é esse aqui. E que até queria falar aqui com o subsecretário essa questão do novo núcleo lá da nossa unidade. A unidade está interditada porque o prédio não tem mais estrutura para alojar adolescente. Então, os agentes estão preocupados, não sabem o que vai ser deles. Daqui a alguns dias não vai existir mais nenhum adolescente na unidade. Então, o pleito dos agentes lá de Uberaba é essa. Essa questão das avaliações que sejam feitas por um gestor imparcial e que as notas sejam atribuídas, mas sejam uma nota justa. E essa questão do novo núcleo, que o governo alega não ter verba para construir. Se não for construído um novo núcleo, a unidade vai fechar. Então, esse é o meu pleito, o trago dos agentes sócio-educativos de Uberaba. Essa questão da perseguição nas avaliações de desempenho, porque não tem nenhum motivo para o gestor dar zero para esses agentes. São agentes que já estão no serviço público já há muito tempo. Então, eu trago esse pleito deles aqui, entendeu? São de vários agentes que vieram, me reclamou, juntaram dinheiro para a gente estar aqui, muitos não puderam estar. Eu hoje estou aqui representando a unidade de Uberaba. Nessa questão, estão todos preocupados. Já acionamos a subsecretaria, não tivemos resposta. A corrigedoria teve na nossa unidade, acho que foi em fevereiro, fevereiro para março. Eu preciso concluo. A corrigedoria teve em fevereiro para março apurando essas irregularidades, mas até hoje a gente não teve resposta. Então, viemos aqui para Belo Horizonte e vamos atrás para a gente obter essas respostas aí. Obrigado. Passa a palavra ao deputado Eli Grilo, as suas considerações. Bom dia, deputado, presidente da Comissão de Segurança, Sargento Rodrigues, subsecretário, prazer em receber o senhor aqui. Espero que venha com algumas alternativas das reivindicações. Eu ouvi atentamente as colocações do Cleito e pedi ao presidente para falar neste momento, justamente porque eu conheço o problema de Uberaba bem antes. Porque antes, você lembra quem era diretor lá do sistema antes do Júnior? A mãe dele. Ah, a mãe não. A sogra dele. Então, na verdade, é o seguinte, era uma gestão da prefeitura. A sogra? É, não, mas era uma gestão da prefeitura. Aí é casa de mãe Joana, diferente. Bom, a sogra passa para o gerro. Um dos grandes problemas que nós estamos tentando solucionar agora do sistema prisional e do sócio-educativo, primeiro, uma PEC que nós estamos colocando, inserindo vocês no artigo 136, que é fazer parte do corpo de segurança pública do Estado de Minas Gerais, e que não faz. Então, a partir do momento que a gente colocar isso, Sargento Rodrigues, nós temos conversado muito a respeito disso. Aí sim, vamos fazer código de ética, vamos fazer a lei orgânica, e muitas coisas poderão ser inseridas dentro desse contexto, e resolver o problema de vez. porque o Beraba, por exemplo, nós ouvimos dele, tem 11 agentes, tem 11 reclusos lá. Fala sócio-educativo e recluso, educação. Na verdade, são bandidos de menoridade. E eu tenho combatido muito a questão de que, ah, menino de 16 anos, olha, se ele cometer um crime, de 15 anos para cima, cometer um crime violento contra a pessoa, e a maioria deles é isso, porque o menor é mais agressivo, o menor é mais perigoso do que o maior, e quem está lá na porta da cela do sócio-educativo tem um risco muito maior na vida, porque o menor que está lá dentro não tem responsabilidade nenhuma e sabe que ele não pode ficar mais do que 3 anos. Muitas vezes não fica nem isso. Nós tivemos... Não está ouvindo direito? Bom, eu não dou conta... Eu já pedi, gente, eu já pedi três vezes já para o serviço de sonho. Se não tem mais como aumentar, não tem como. Bom, então, na verdade, o seguinte, o sócio-educativo fica lá na porta da cela. Essa questão de coloca lá dois anos, depois prorroga o contrato por mais dois anos, depois ele vai para a rua, vai expor ele à frente aos criminosos que ele estava lá na porta da cela, porque eles não vão ficar lá três anos. Aí ele vai encontrar com o criminoso lá na rua, não tem nenhum canivete para se defender. Então, o governo precisa repensar. Sou favorável, é questão do concurso público, embora tenha muita reclamação mesmo, o Cleito sabe disso, de que os caras passam no concurso, depois ficam fazendo corpo mole, e quem carrega... Isso é comentário deles, não é meu não, viu, gente? Que quem carrega o sistema prisional são os contratados e não os concursados. Eu não acredito nisso, porque eu sou concursado e passei a vida inteira trabalhando e defendendo a instituição a que pertence. Então, o que precisa, a questão do porte de arma, o sócio educativo precisa. Olha, gente, quase todo mundo hoje precisa ter uma arma. Quem dirá os caras que estão aí para defender a criminalidade, porque são bandidos de alta periculosidade. São raras exceções. São raras exceções atrás das grades, falando que está lá para a reeducação, raramente completa 30 anos, os que passam lá desde menor. Procura ver para vocês, faça uma estatística, ele passa 30, mas já vai para o outro sistema, para o sistema carcerário normal. Então, o governo precisa entender o seguinte, Bolsonaro está aí, está para resolver o problema da criminalidade, quer ajudar. Então, ele tem que meter uma lei logo, dizer o seguinte, ó, menor de idade, praticou crime violento contra a pessoa, responde nos modos do adulto. Não precisa nem baixar a maioridade penal, não. Cometer o crime dessa natureza, vai compartilhar a cela com os bandidos de alta periculosidade, porque ele já é de alta periculosidade. Ele não é simples mais. Ele não é um cara que furta um toca-fita, que furta um varal, que... Então, ele precisa sofrer as penas da lei. Então, nós precisamos fazer com que ele cumpra a pena normal como se ele fosse bandido, como é. Como é. Então, gente, o Beraba está lá parado, precisa de... Parece que está orçado em 300 mil a reforma. Se não reformar, não tem como, os agentes sócio-educativos de lá vão ter que ser transferidos para outros lugares. Entendeu? Por quê? Porque lá tem 11 e tem 60 sócio-educativos, viu, presidente? Então, se não fizer a reforma lá, e é um dos nossos empenhos é fazer a reforma, só que isso demora. aí muitos vão pagar a ser transferido para outras localidades, porque a de Perdiz já fechou, a de Araxá já fechou. Então, todas que foram definidas e repassadas pelo Estado, o presidente disse aqui muito bem, um governador que só se preocupou em encher os bolsos, roubar esse Estado, carregar o Estado de Minas Gerais com os seus comparsas. O que ele fez? tudo que era esses meninos, não vamos gastar dinheiro porque nós precisamos desse dinheiro. E foi passando para os municípios. Os municípios não dão conta, não dão conta de continuar com isso. Então, fechou Araxá, fechou Perdizes, e aonde irão os menores? Para mim, joga tudo lá na penitenciária, separa uma ala lá, fala aqui vai cumprir pena os menores. Do jeito que está, não tem cabimento. E tem que acabar com isso, viu, presidente? O cara do sistema prisional, embora vocês são normalmente, eu acho que a política de um e de outro, a diferença é só idade do bandido, quem tem que dirigir o sistema sócio-educativo é o sócio-educativo concursado, na minha avaliação. Não é o sistema prisional. Essa é a minha avaliação e que o presidente disse muito bem, nós vamos brigar por isso. Está bom? Eu gostaria de dizer que eu já disse, eu já fui, nós chamávamos na época de tranca, não fui carcereiro, mas exerci a função de carcereiro, abrindo porta para tirar menor, colocar menor, maior, tudo isso, porque antigamente era a polícia civil e militar que fazia isso. Então, eu sei o sofrimento e o enfrentamento de vocês, são gladiadores dos tempos modernos, que enfrentam a criminalidade muito mais pesada, porque nós enfrentamos na rua, eu e o Rodrigo já enfrentamos criminosos na rua, ele corre da gente, lá ele não corre não, ele vem para cima. Então, isso é a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito que eu sempre tive e vou brigar por vocês. Vamos colocá-los, se Deus quiser, a comissão de segurança, colocá-los inseridos dentro do sistema de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Ok? Então, obrigado. Evandro Euler da Cruz, por gentileza. Primeiramente, queria me identificar, sou Evandro Euler da Cruz, sou do último concurso da unidade sócio-educativo de Unaí, da gestão do senhor José Adeiro da Fonseca, o qual se perpetua há cinco anos naquela unidade. Pois bem, assim que nós entramos, no meados do ano de 2017, já ouvimos pelo WhatsApp algumas situações constrangedoras por parte daquela gestão. Mas, para você provar e ver que realmente está acontecendo aquilo, para falar, você tem que ver. Pois bem, então, quando eu entrei em exercício naquela unidade, o próprio gestor estava usando os agentes contratados como ponta de lança. Por que ponta de lança? Eles não têm alternativa, eles estão em uma situação precária, são contratados. Então, assim, tinha aquela cultura manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas eu posso dizer para o senhor, excelência, nem sempre quem manda, quem pode mandar, tem competência. Eu é que mais cheio. E falo ainda, nós, como agentes efetivos, temos o dever legal de obedecer exatamente o que manda a lei. Sem a lei, nós não podemos fazer nada. sou muito constitucionalista, sou diretista. Então, vendo aquela situação e as demandas sendo levadas para a gestão e a gestão não resolvendo nenhuma situação daquela lá que nós estávamos em pauta nas reuniões, o que nós fizemos? O que nós fizemos? Não, eu fiz. Eu fiz um requerimento imputando o senhor diretor José Ader da Fonseca por improbidade administrativa pela lei 18.185, inciso 1, 2 e 4, parágrafo 4, dessa casa de 2009. Ou seja, então, veio aquela situação de tirar os agentes contratados... Qual que é a improbidade que o senhor está se referindo? A própria lei diz que eles não podem exercer nenhum cargo ou função a não ser de agente sócio-educativo. É a lei 18.185. E isso está no contrato deles. Essa lei é de 2009. Eu sei, eu fui relator da lei e aprovei a lei. Pois bem, então, diante daquela situação de embate entre as demandas que o próprio José Ader da Fonseca estava dando por ordem nos contratados, estava criando um ruído muito ruim entre os agentes efetivos que têm que obedecer a lei e eles, porque está sendo mandado. Então, o que acontece? De lá para cá, de lá para cá veio uma série de retaliações. A primeira retaliação foi mudança brusca de plantão, túnel e equipe, reinterada às vezes, ou seja, uma destabilização do servidor público com a minha pessoa. De lá para cá, não aceitando aquela situação, impetrei vários requerimentos pedindo a justificativa do ato administrativo dele, que não tinha motivação nem fundamento legal para tal prática. então, ocorreu que, no meio dessa situação, foram imputadas de falta de dever funcional, que eu pedi apuração, não teve apuração. Veio a situação de constrangimento pela Coimã, Polícia Militar de Minas Gerais, que me arrebatou de dentro da unidade ao local que eu trabalho, fui identificado e segui todo o protocolo de segurança. E isso nas vistas dos meus companheiros e dos reeducandos. Não tem motivo, subsecretário. O motivo é prepotência. A palavra é dirigida ao presidente da comissão. Só para deixar isso aqui melhor colocado. Eu queria que o senhor explicasse para nós o secretário, o deputado Elegre, o senhor foi retirado da unidade sócio-educativo pela Polícia Militar. Exatamente. Quando isso aconteceu e por qual motivo isso aconteceu? A segunda palavra não tem. Motivo não existe. É prepotência do gestor. Ele não tinha nenhuma razão ou motivo ou circunstância. Você foi retirado? Fui retirado, arrebatado, constrangido, na frente dos colegas. Houve registro de ocorrência? Sim. Inclusive, eu registrei o boletim de ocorrência, dei a entrada na comarca de Unaí, resultou na condenação de dois agentes contratados, resultou no processo, resultou no processo, o processo está correndo. Quem solicitou a Polícia Militar para fazer isso? O Supervisor de Segurança, Júlio César Machado. Júlio César Machado. Por ordem do senhor José Adero da Fonsica. O que consta no Redes? O Redes é constrangimento. Constrangimento ilegal. Artigo 147. Constrangimento por parte de quem? Por parte do gestor que deu a ordem. Não, não. Eles tiraram você de lá. Foi feito um Redes. Sim, foi feito um Redes. E o que consta no Redes quando dá a sua retirada? Por que motivo o Redes? Está lá falando. Sim, o Redes quem fez foi eu. Eu fui na Polícia Civil, a gente tem um boleto de ocorrência. A unidade não fez nada. Então, como é que a Polícia Militar ia tirar? Foi lá retirar e não fez Redes? Exatamente. Não é obrigado a fazer, ué? É uma arbitrariedade, retaliação, sem motivo, sem recustância, sem flagrante, sem nada. Tem uma coisa aí que tem um ruído. Tem um ruído. Viu, Alex? Mesmo com a sua explicação, continua com ruído. No interior, o diretor da penitenciária liga para a Polícia Militar, a Polícia Militar vai lá e retira. Nós estamos lidando com o servidor público. Mas é o que acontece. Tanto é que dois dos agentes que ele está falando estão sendo processados. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa muito errada. Porque a Polícia Militar não faz um deslocamento dessa natureza de forma alguma sem registrar o ocorrido. Pois é, não. Primeira coisa, primeira coisa, né? Quando liga o 190, você gera um boletim de ocorrência. Sim. Eu trabalhei tanto no comando de viatura quanto lá no 190. Sim. Então, eu sei como é que funcionam as duas pontas. Acionou o 190, o telefonista registra a chamada é encaminhado para o despachante da patrulha que manda a viatura empenhada numa natureza com o nome do solicitante. Quem solicitou? Qual a natureza? Qual que é a alegação do fato? Existe isso? A natureza é mais brusca possível. Por quê? Eu me encontrava afastado, fui direcionado pelo médico de Paracatu para pegar a cópia do boletim de inspeção médica na unidade, na unidade, para que ele fizesse a retificação. Pois bem, ali já existia uma situação de dois agentes contratados processados naquele dia, foram penalizados. Então, por retaliação do próprio gestor a mando pelo supervisor de segurança, eu fui arrebatado por uma equipe de polícia militar de dentro da unidade. Outra, eu não pude entrar de imediatamente na unidade, eu fiquei 30 minutos lá fora. Esse fato aconteceu quanto? 7 de 3 de 2018. 7 de 3 de 2018. Do 3 de 2018. Foi registrado o boletim de ocorrência no dia seguinte, eu procurei a autoridade policial. Tem o seu nome lá, Evandro Eurenda Cruz? Tem meu nome, tudo. O senhor comunicou isso aos órgãos correcionais? Sim, comuniquei sim, principalmente o autor, que eu subentendi que foi ele que deu a ordem, que é o José Adeiro da Fonseca. José Adeiro da Fonseca. Porém, vamos devagar, José Adeiro da Fonseca. Adeiro? Adeiro. Adeiro. A-D-E-R-O. José Adeiro. Isso. Da Fonseca. Exatamente. É o atual diretor? Isso, atual diretor. Ele é diretor geral? O que ele é? Diretor geral. Diretor geral de onde? Centro Socieducativo de Unaí. Centro Socieducativo de Unaí. E no meio dos processos, que já está em andamento em curso, eu, folheando o auto do processo, constatei na folha 2 barra 3 da Polícia Civil que o próprio Júlio César descreveu que foi ordem do José Adeiro da Fonseca. Ou seja, autor e coautor. O senhor tem cópia desse documento? Tem sim. Tem tudo? Tem. Tem o último dia. Facilita a vida da gente. Qual é a ocorrência que foi feita com o seu rebatamento? Faça o processo todo. Tem, assim, talvez tenha aqui outra na minha mochila. Essa aqui é a situação que eu estou pedindo aqui. O senhor conclua, por favor. Cadê o tempo? Pode concluir. Eu, inclusive, eu comuniquei a ela a situação da ocorrência a ele e ele não apurou. Além de não apurar... A ele quem? O José Adeiro da Fonseca, que é meu chefe imediato. Fez por escrito? Por escrito. Cópia está aí? Está sim. Aí ele falou para mim que não houve, que ele não conseguiu enxergar constrangimento, alguma coisa que me desabonasse. Ou seja, prevariculado... Mas o senhor foi retirado de dentro da polícia? Arrebatado, constrangido, sem nenhuma situação de flagrante. Ok. Mais alguma coisa? Ah, sim. E, por fim, agora, ocorreu a minha avaliação unilateralmente por parte dele, sem a participação do membro e o suplente ao qual eu indiquei, mesmo afastado, sem ter nenhuma noção do que estava acontecendo. Ele foi lá, floriu todo o meu PGDI 2017, me dando uma nota que não corresponde à minha pessoa. e eu procurei, requeria junto a ele o cancelamento, ou a reconsideração do ato administrativo dele. Ele não o reconsiderou. E, posteriormente, eu segui a cadeia hierárquica, que é o subsecretário do doutor Bernardo. E eu já estou com um aqui para entregar para essa comissão, fundamentado com todas as situações ocorridas naquela época. Estou pedindo anulação na íntegra desse PGDI 2017, que não corresponde aos fatos ocorridos. Ou seja, muitos desses fatos dentro da unidade não foi só por mim, mas também por alguns colegas. Então, assim, por fim, eu peço aqui essa comissão aqui, quatro coisas. Porque não é uma situação assim que a gente consegue enxergar com bons olhos. É a caixa preta da avaliação desses gestores, que não entra na minha cabeça que uma pessoa dessa tem gabarito, competência para lidar com pessoas, tampouco para a reeducação de adolescentes. Dois, a anulação do meu PGDI na íntegra 2017 e a responsabilidade administrativa do senhor José Aderes da Fonseca. E três, a gestão democrática. só assim a sociedade vai ter de resposta dos altos impostos que pagam pela aplicação dos recursos, dos impostos pagos para ter o retorno da socioeducação daqueles adolescentes. Ok. Agradeço. Obrigado, Evandro. A presidência solicita à consultoria que elabore os seguintes requerimentos. O primeiro requerimento que seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança PUC e também ao subsecretário Bernardo Pinto Coelho Naves e ao núcleo correcional, o responsável pelo núcleo, coordenador do núcleo de correição, o senhor Romulo Cristiano Maurício de Souza, às notas taquigráficas, com as denúncias constantes do senhor Evandro Eulê da Cruz, solicitando as providências imediatas e, obviamente, reparação das situações que aqui foram colocadas por ele. Lembrando tanto ao secretário quanto ao secretário que se faz presente, secretário Bernardo, e ao Romulo Cristiano, que é o coordenador do núcleo de correição, a necessidade da tomada de urgência quanto aos fatos relatados, porque o agente penitenciário retorna sob a batuta do senhor Algoz, volta para a unidade e lá certamente será perseguido. O outro requerimento, considerando a gravidade aqui das denúncias, é que seja encaminhado também às mesmas autoridades aqui citadas, ao secretário de Estado de Segurança Pública, ao subsecretário de atendimento sócio-educativo, Bernardo Pinto Coelho, o Naves, e ao senhor Romulo Cristiano Maurício de Souza, a solicitação para o afastamento do diretor-geral do Centro Sócio-Educativo de Unaí, José Adeiro da Fonseca, e não sei se é o caso lá no sistema sócio-educativo, nomeando um interventor de imediato para que essas questões possam ser melhor esclarecidas com o seu afastamento, pelo menos até que se apure os fatos, dando a ampla defesa e o contraditório, tanto a ele quanto a parte aqui que se manifestou. O presidente se passa a palavra é o senhor Márcio Rodrigues de Souza. Eu vou pedir aos senhores agora, considerando o avançar da hora, que exprima, que tente condensar com mais rapidez aí os temas, porque aqui neste caso nós ouvimos o senhor Evandro, mas ficou pontual. E o que a gente gosta de ouvir numa comissão, isso aqui é uma comissão, gente, são os assuntos, não tem jeito. Eu vou pedir à direção da casa, que neste momento não há condição de resolver o problema, mas eu vou pedir, e eu peço à assessoria da comissão que elabore o ofício administrativo ao diretor-geral da casa, o senhor Cristiano Félix, comunicando a deficiência nos equipamentos de som externos do Plenarinho 2. para que outros audiências não deparem com essa situação, mas faremos imediatamente. A situação pontual, e a gente precisa que as questões sejam trazidas, quando a gente fala porte de arma, nós estamos falando de todos, com efeito para todos. Quando a gente fala do assédio moral colocado, a gente está falando de todos, quando a gente coloca demandas coletivas, e a gente gostaria de ouvir muito mais das pessoas que se encontram, das questões coletivas. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhores e senhoras. Inicialmente, agradecer a presença de vossas excelências, deputado da Comissão de Segurança Pública, secretário de Segurança Pública, na presença do subsecretário, e da chefe da corrigidoria, e do senhor coordenador. Parabenizo a todos os corajosos agentes de segurança sócio-educativos que estão aqui, parabenizo o sindicato que está nos apoiando. Parabenizo todos aqui presentes. vou me apresentar, sou Márcio Rodrigues de Souza, agente da 16ª RISP de Unaí, sou egresso do Exército Brasileiro, antes de vir, tomar, entrar em exercício, eu era ex-militar, porque fui soldado, fui cabo, então, desde criança, inclusive, aprendi, sim, respeitar as pessoas, sempre respeitei a hierarquia, sempre mantive a disciplina, nunca houve nada que desabonasse a minha conduta. Respeito todos, mas sou, acima de tudo, também, cumpridor das leis, e, por isso, contesto que não está de acordo, senhor secretário. A gestão de segurança, a gestão do centro sócio-educativo de Unaí, lamentavelmente, por discordar das ações deste servidor, eles vêm me trazendo transtornos e problemas. Também, por isso, e outros, fiz diversos requerimentos e reclamações de assédio moral, todos esses protocolados, alguns respondidos, que não havia previsão legal para me responder o que eu estava pedindo. Então, o que acontece? Eu fiz o requerimento, fiz a resposta, disse, em memorandos, que enviou para a Suase e, posterior, resposta. Estou aguardando eles até agora. Então, o que acontece? Há, sim, uma inversão de valores. Eu sempre fui, vou continuar, respeitando hierarquia, disciplina, desde criança, meus pais me ensinaram a respeitar as pessoas. Falando sobre a nota, como os nossos colegas estão falando, isso que a V. Exª disse, eles usam da avaliação para prejudicar, não para avaliar o profissional, porque isso é comum, eles não analisam o requisito, o requisito. E, por essa razão, fiz recurso hierárquico, que, semana passada, recebi a notícia que foi anulada a avaliação do ano passado, referente ao ano 2018. Sob as reclamações de assédio moral, eu não tenho nenhuma, nenhuma resposta formal do que foi apurado, do que ocorreu e quais os documentos. Apenas, no dia 4 de abril, por redes sociais, eu tive conhecimento que foi aberta uma portaria de sindicância de número 23. Ontem, inclusive, eu procurei o seu coordenador Romulo, da corredoria. Mas, lembrando bem, o prazo, as minhas reclamações de assédio moral é desde fevereiro do ano passado e já são quatro, diferentes, com assuntos diferentes. E, inclusive, para concluir também, resumindo, por causa do tempo, estou aqui disposto, senhor subsecretário, se o senhor puder me ouvir, apresentar outras questões, até amanhã posso estar aqui, se hoje possível também, por causa aqui do tempo, a situação, que eu posso explicar melhor, porque eu não tenho sido ouvido, eu fui denunciado com oitivas, sem sequer ter sido ouvido, fui denunciado no Ministério Público por improbidade administrativa, por Deus também, e por fato verdadeiro, eu, a denúncia que foi, o juiz entendeu, o promotor, foi arquivada a denúncia de improbidade administrativa, por eu ter, segundo eles, eu teria incentivado adolescentes a fugirem, coisa que jamais ocorreu, o ano passado, dando viés político, indicaram lá que eu falava do candidato Bolsonaro e tal, citou isso no ofício, inclusive o próprio promotor comentou comigo, no dia que eu fui ouvido, a partir do momento que eu fui ouvido, essa situação, o promotor arquivou, lá em Unaí, foi reencaminhado aqui para o Conselho Superior do Ministério Público, foi arquivado também, agora, na sexta-feira, que isso ontem, já recebi uma nova, uma nova, para comparecer, requisitado pelo Ministério Público, por outro promotor, pelo mesmo fato dos três adolescentes lá dessa acusação, por prevaricação, então, é uma coisa que eu não entendo, eu não tenho direito a advogado pela AGE, o senhor diretor se defendeu na ação que eu pedi a anulação de nove oitivos, num prazo de 15 dias, ele fez nove oitivas contra a minha pessoa, então, isso já é de conhecimento que eu protocolei desde o ano passado, desde setembro do ano passado, portanto, eu não recebi nenhuma resposta efetiva e nem documento algum, então, fiz vários requerimentos, inclusive um requerimento de pedindo cópias dos livros, que é a prova material de que eu não trabalhei, inclusive, com a gente, porque não fui acusado somente eu, deu para dar uma visão de que estava legal o ato e indicou outra gente, eu sequer estava trabalhando no bloco no dia com o colega que foi indicado, como é que o fato é verdadeiro, sequer eu, e está lá registrado nos livros, com vários relatos, então, eu pedi cópias dos livros, o diretor negou e disse que reencaminhou para a Suase para análise, só que eu não recebi isso ainda, então, peço, por favor, que me ouçam, que veem essa situação, porque eu preciso das cópias dos livros, que é a prova material, inclusive, eu trabalho, eu, de uma dessas oitivas, seis, aliás, das nove oitivas, seis dessas oitivas, eu fui acusado de ter falado algumas situações que não ocorreu, que não é verdade, a professora que estava na sala de aula sequer foi ouvida, eu liguei para ela, professora, eu tive conhecimento de algumas oitivas, aliás, fui notificada aqui, assinei, recebi uma das oitivas, a senhora foi ouvida? Ela disse não, não, não foi ouvido, inclusive conta tudo o que aconteceu, eu gravei a conversa dela, hoje ela está lá, ela é professora contratada, faz o serviço dela lá, porém, eu já estou deixando claro que, se caso vier, ela mudar qualquer versão, qualquer situação, por retaliação lá, por parte deles, que também resguarde ela, ela está gravada, então, vários colegas, a única forma de se provar, a verdade, é com prova, ela disse não foi ouvida e conta toda a história, então, eu peço, senhor subsecretário, vossa excelência, a corrigidoria, que realmente dê atenção a essa situação, inclusive, eu estou requisitado pelo Ministério Público a comparecer no dia 26 de junho por prevaricação, o que eu tenho prevaricado, o que eu prevariquei nisso? Resumindo, é isso, então, eu sim, respeito todas as pessoas, nunca desrespeitei quem quer que seja, nem adolescente, e deixo aqui um registro, por nunca ter colocado a mão nos adolescentes, na gíria, seja qualquer situação, se tivessem isso ocorrido, com toda certeza, hoje eu já estaria até afastado, porque sempre os respeitei, não desrespeito, seja com palavras ou gestos, nunca os constrangei, e, inclusive, até peço que o senhor, diretor-geral, José Adero da Fonseca, apresente os últimos, a oitivos, os últimos acontecimentos, inclusive desse ano, que ocorreu lá, e quem venha ocorrendo. Para concluir, Márcio. Concluindo, peço essa atenção aí do senhor subsecretário, que eu, pelo menos, que seja ouvido, inclusive, essa situação que está aqui, eu vou ser condenado, aliás, já sou condenado sem o devido processo legal na unidade. Ok? Muito obrigado. Mais um registro, o secretário Bernardo, de falta de habilidade por parte do diretor lá do Centro Socioeducativo de Unaí, e, obviamente, sem falar dos abusos de autoridade, além das questões que foram aqui colocadas anteriormente. Então, reforça a nossa tese da saída e o requerimento também em relação ao Beraba está sendo feito aqui pela consultoria. A presidência, conforme foi combinado, nós vamos passar a palavra agora ao senhor Hudson Paixão, que disporá de cinco minutos para a sua intervenção. O senhor tem a palavra. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, a todos que acompanham essa audiência pública através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Através dessa audiência, nós estamos levando as nossas manzelas e os nossos anseios, não só para Minas Gerais, mas também para todo o Brasil. Gostaria de cumprimentar a todos que estão na tribuna, na pessoa do presidente dessa comissão, Sargento Rodrigues, presidente, meu querido amigo Alex Gomes, que está fazendo um belo trabalho em frente ao sindicato, Eli Grilo, professor Cleito, uma honra ter você aqui, o militante da educação que abraçou a nossa causa, e também gostaria de desejar muita sorte para o nosso subsecretário. Por que eu falo isso? Porque se eu desejar para ele coisas boas, isso vai respingar para nós. O sucesso dele em frente a essa pasta vai refletir em todos nós. Mas, acima de tudo, eu gostaria de dar um bom dia mais do que especial para todos os guerreiros e guerreiras que aqui estão, que batem chave e sabem o que é humilhação dentro do sócio-educativo. Muito bom dia, senhores, agentes e governos do sócio-educativo. É uma honra ter vocês aqui e, acima de tudo, é uma honra fazer parte dessa categoria. Pessoal, antes de trazer aqui as anotações que eu me atinei a falar com vocês, eu não poderia deixar de esquecer, eu peço que Deus possa renovar suas forças, que Deus possa renovar a sua saúde, sargento Rodrigues. Porque em cinco anos que eu estou no sistema sócio-educativo, é a primeira vez que nós temos a oportunidade de ter uma audiência pública só do sócio-educativo. e eu sei que é mérito de vossa senhoria. Então, nós temos que reconhecer, porque o homem que não tem gratidão, o homem não tem caráter. Agora, com gratidão, tem caráter. Pessoal, não quero falar das pautas que aqui já foram faladas, porque senão é chover no molhar. Nós estamos aqui, pessoal, reivindicando por melhorias, reivindicando por melhores condições de trabalho, reivindicando por infraestrutura de qualidade, pessoal, reivindicando por coisas que, ao meu ver, são coisas muito simplórias. Cargo-horário é 24 do 72. Carteira funcional. Até empresa privada, quando você vai trabalhar, a primeira coisa que te dá é uma carteira funcional. Nós estamos reivindicando aqui, pessoal, o porte de armas. Pelo amor de Deus, olha com quem que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com adolescentes e infratores, é nem o que mata, que trafica, que estrupa, e nós não podemos ter a nossa vida respaldada? Que brincadeira que é essa? Então, subsecretário Bernardo, eu peço muita atenção de vossa senhoria e já conversei, vi que o senhor é uma pessoa aberta o diálogo. Nós te pedimos, anote, dê atenção a todas as demandas que aqui estão sendo apresentadas, porque vocês têm a grande condição, Bernardo, de fazer a diferença. sabe por quê? Vocês são o novo. Ou o novo é só a sigla do partido? Quantas vezes nós participamos aqui, pessoal, de audiências públicas aqui do governo anterior que dava nojo de estar aqui pelo descaso que aquelas pessoas fazem com a nossa cara? Esse pessoal do PT, partido das trevas, não tenho vergonha de falar isso. Então, uma atenção especial que eu quero dar para vocês é que eu quero denogar o meu discurso para não ser efadonho. Subsecretário Bernardo, nós temos hoje a composição do sistema sócio-educativo e do sistema prisional de contratados e efetivos. O contrato, lei 18.185 de 2009, fala que o contrato é precário, mas mais precário do que esse contrato é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Agora, a pergunta que eu quero deixar para a vossa senhoria com a sua assessoria que aqui está nos honrando com a presença deles, possa estudar meios, mecanismos jurídicos legais e até mesmo com intervenção política porque essa casa aqui e a maioria é conosco, como que nós vamos fazer se os contratados saírem, como que vai ficar o sistema de segurança sócio-educativo que bem disse o Alex em entrevista anterior aqui para a TV Assembleia, quase mil agentes contratados. Vai virar o quê? Vai virar um caos? Se ele sair, pessoal, isso vai virar uma bomba relógio e eu quero lembrar para vocês também que os contratados não é só do sistema sócio-educativo não. Os contratados também é do sistema prisional, pessoal. Imagina, se acabar a DINCO, o sargento Rodríguez está ciente de 2021, que fala que até 2021 tem que acabar com essa mão de obra, como que nós vamos tocar o barco? É impossível, é inviável, mais pessoas vão ficar afastadas por questões de saúde mental, é sem condição, é inviável. E no artigo 37 que bem diz, o sargento falou aqui, princípios da administração pública, limpe, para mim o principal que deve ser atentado aqui, Bernardo, é eficiência. Tem que ter eficiência. E se o governo ver que sair nessa mão de obra vai empaturrar o sistema, vai acabar com a saúde daqueles que ficaram, vai ter que revestir em outra mão de obra através de cursos de capacitação, através de muitos meios que tem ali o contrato para chegar até assinar o contrato, por que não reaproveitar essa mão de obra, Bernardo? Eu estou aqui, pessoal, não defendendo apenas aqui o sócio-educativo, eu estou aqui defendendo a administração pública, gente. Vamos pensar, nós temos hoje dentro do sistema sócio-educativo professores, agentes, técnicos, diretores, supervisores, coordenadores, todos merecem atenção. Todos merecem atenção, pessoal. Para concluir, senhor Hudson. Então, para concluir, Bernardo, peço para a vossa senhoria, deixe para nós aqui, se você já não tiver uma resposta de bate pronto, qual que vai ser a atitude do governo onde que você está representando, que disse que é novo e assim nós esperamos e fazemos votos para que seja de fato o que vocês vão fazer se até 2021 o governo não conseguir através de concursos públicos, que eu acredito que não vai conseguir, porque tu faz o concurso, tu passa, depois de três anos você entra lá no seu cargo. Como que vai ficar? É melhor manter aqueles que estão ou é melhor deixar o buraco arder e aí, meu filho, só Deus sabe o que vai acontecer. Força e honra para todo mundo e obrigado pela oportunidade. Everton Alves Ferreira, agente sócio-educativo da Secretaria de Estado de Segurança. Aliás, desculpa. Anderson Oliveira, abril. Por gentileza, o senhor tem uma questão pontual, queria que o senhor trouxesse a questão e esclarecesse para a comissão. Por gentileza, o senhor tem a palavra. Obrigado pela oportunidade. Agradeço aqui a mesa, agradeço aos companheiros sócio-educativos. Como foi dito aí, dispensa apresentação. Eu tenho dez anos de sistema prisional e estou no último certame desse concurso. Atualmente, eu estava lotado na unidade Centro Sócio-educativo Horto, onde eu desempenhei minhas funções no dia 21. Tomei, entrei em exercício no dia 21 do 7 de 2017 e estava lotado até o dia de 22 de abril de 2000, do decorrente ano. Por várias vezes, eu ocupei lá o cargo de coordenador de segurança, supervisor de segurança, centro pleiteando totalmente o regimento, o regimento único dos centros sócio-educativos, colocando em pauta todas as questões de segurança, prezar pela segurança do adolescente, do agente e de todos os acontecimentos da unidade. Tive um processo em que denunciei o diretor de segurança, Alexandre Paulo Canella, por assédio moral, por várias vezes o mesmo, me levou dentro da sala, que se chama uma sala de reunião, para poder me coibir sobre a minha ação, a minha ação dentro do centro sócio-educativo horto, onde eu fui compelido a trabalhar de uma maneira velada, colocar as questões de segurança em segundo ou último lugar, dando mais enfatização para as questões técnicas. Segundo a fala desse diretor, que hoje se encontra afastado, eu queria transformar o centro sócio-educativo horto no sistema prisional. Digo a todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes que os sete meses que o horto, a unidade horto, passou por uma reforma, essa unidade não teve nenhum adolescente levado ao CIA. Tem companheiros aqui na presença que tem prova disso. Não foi nenhum adolescente levado ao CIA por desrespeito, por insubordinação, por insegurança, por qualquer tipo de situação. Ponto. O momento em que aconteceu uma questão que o diretor falava que eu queria tomar o lugar do diretor porque eu trabalhei no prisional e eu queria andar na janela do centro sócio-educativo horto. Teve um processo seletivo para direção de segurança no decorrente ano e eu não participei por puramente não acreditar que eu seria um diretor totalmente naquela unidade plausível às coisas que eu fazia ou pedia à minha equipe ou a todas as equipes do horto para poder fazer. Volto a pontuar novamente em que nesse dia ele achou dentro de uma reunião de técnicos da unidade falou que tinha uma questão de me tirar do cargo de tirar do cargo não, minto, da função de supervisor que ela é uma função entre aspas irrisória mas é uma pessoa que está na frente das equipes para poder coordenar e alinhar os procedimentos de segurança da unidade. Pois bem, nessa data no dia 3 3 de março 3 de junho de 2018 eu fui destituído por uma ação um ato discricionado diretor dessa função pois ele queria que eu trabalhasse todos os dias que segundo ele a questão da DSS falava que era prerrogativa trabalhar um supervisor todos os dias ele trabalhava diarista sendo assim todas as unidades ficam sem o supervisor no final de semana decorrente com a responsabilidade na mão dos coordenadores eu fui destituído dessa função no dia 3 de julho às 5 horas e 45 minutos à tarde às 19h20 a unidade passou por uma situação de um amotinamento onde todos os adolescentes se rebelaram houve contenção houve retirada de adolescente nesse processo segundo os diretores do sindicato eles já veem que houve arbitrariedade na maneira de julgar os agentes para essa situação onde há se eu não me engano seis ou sete agentes dessa unidade afastada juntamente com o diretor de segurança posteriormente teve uma ação no caso uma audiência de conciliação do setor correcional da cidade administrativa onde ficou pontuado essas chamadas dentro da sala de reunião tentando coibir a ação em tempos que eu falo a equipe C em si que trabalhava no orto essa equipe praticamente foi toda destituída até o meu ver e colocou em pauta essa questão nós entramos num acordo e houve a conciliação nessa reunião pois bem no momento em que eu já não assumia cargo de supervisão na direção trabalhava normalmente com meus colegas de trabalho como agente de segurança socioeducativo dentro dos núcleos nas atividades adolescentes posteriormente como nós dentro do orto até então somos compelidos veladamente compelidos veladamente a trabalhar de uma maneira totalmente contrária ao que fala o regimento único dos centros socioeducativos houve várias irregularidades dentro da unidade uma delas uma fuga de um adolescente que se envolveu numa situação de agressão sete adolescentes dentro de uma sala de televisão entraram em vias de fato com outro adolescente do interior se eu não me engano Jonathan Silva o nome do adolescente que foi agredido esse adolescente foi levado ao CIA foi lavrado boletins de ocorrência foi feito todos os trâmites legais pois bem um dos adolescentes que estavam nessa agressão ele estava impossibilitado de fazer qualquer tipo de atividade dentro da unidade nessa situação o adolescente ele era um dos um dos adolescentes que estavam envolvidos nessa agressão se eu não me engano até maior já de idade esse adolescente estava proibido de fazer qualquer tipo de situação benéfica para ele ele tinha as funções que podiam ser dirigidas nesse adolescente como escola atendimento técnico atendimento jurídico porém ele estava cumprindo medida esse adolescente saiu um dia se eu não me engano dia 31 do mês de janeiro se eu não me engano esse adolescente foi a um atendimento médico ao retornar esse adolescente ele foi dirigido até o núcleo porém esse adolescente foi retirado para poder fazer a retirada ou descarregamento de um caminhão do mocharifado central para dentro da unidade no momento em que esse minto antes desse adolescente teve um outro adolescente que podia fazer essa questão é um benefício que eles dão para o adolescente o adolescente fazer alguma coisa da unidade para poder sair de dentro do alojamento esse adolescente ele no momento em que ele estava ajudando no caminhão ele foi retirado porque tinha um outro atendimento médico e veio o adolescente Thalisson Amance adolescente Thalisson Amance que era um dos adolescentes envolvidos na agressão do outro adolescente esse adolescente por estar ajudando ele passava num corredor que chama P7 na unidade de orto esse adolescente viu a oportunidade empreendeu fuga ele empreendeu fuga sentido avenida Silvian Brandão posteriormente avenida dos andados sentido ignorado pois bem houve a a confecção do Redes alegando que o adolescente estava em acompanhamento em uma atividade na avenida dos andados atividade Cooper onde não tem nenhuma nenhuma planilha atividade de Cooper de Cooper senhor deputado de Cooper quem é que escreveu isso senhor quem escreveu isso quem o relator Redes o digitador Redes eu vou chegar na onde o professor vai entender essa questão o desdobramento o digitador Redes o digitador Redes a mando do diretor quem elaborou Redes elaborou Redes se eu não me engano eu não tenho o nome do agente tem o número do Redes me entregaram eu não estaria aqui hoje né porque vai então vocês vão entender tudo a questão eu não estaria aqui hoje se essa coisa não fosse verídica e se não tivesse mandado ainda assim tenho pessoas que confiam no meu trabalho dentro da unidade de horta me deram e me mandaram os documentos aonde o adolescente empreendeu fuga foi feito um Redes com inserção de dados falsos nesse Redes houve a denúncia dessa dessa ação que o adolescente fugiu essa denúncia foi atribuída ao agente socioeducativo Anderson Oliveira Abreu que vos fala certo e começou a rumores dentro da unidade aonde falavam que o doutor que o senhor Farsano e Lázaro Baguetti mandou é grampiar o meu telefone mandou colocar vários olhos entre aspas sobre a minha pessoa porque o Anderson e o Anderson Oliveira Abreu agente centro de segurança socioeducativo antigo agente de segurança penitenciário chegava e cobrava os procedimentos reais de segurança da unidade cobrava todos os procedimentos compelidos dentro do 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 regimento do pop pois bem eu vou ser muito mais breve que o deputado tem os compromissos dele resumindo todas essas denúncias foram atribuídas a mim veladamente o que aconteceu entrei de férias no dia 23 de março do decorrente ano iria retornar de férias ao dia 11 do mês de abril peguei alguns dias que a gente tem bancos de horas foram me dados eu pedi 5 dias de banco de horas porque eu teria que eu viajei e teria que ficar com as minhas filhas nesses outros dias fui avisado pelo meu coordenador na data que estaria que o diretor mandou me dar 10 dias de banco de horas 10 dias de banco de horas posteriormente voltaria no dia 1º de maio a trabalhar recebi uma mensagem de whatsapp falando que o diretor Fábio Ferreira Ferro tiriteria que falou que não precisava de eu ir trabalhar no dia 1º que era para me apresentar no dia 2 posteriormente quando eu cheguei no dia 1º eu falei que vou trabalhar no dia 1º que eu não pedi folga cheguei no dia 2º para apresentar tinha um papel um documento um ofício me emprestando nas palavras do ofício fala determina o senhor o Anderson na pessoa da DSS do subsecretário secretário que o mesmo venha a exercer as suas atividades externas na unidade Santa Helena na unidade eu pedi uma conversa com o diretor e perguntei o porquê sendo porque tinha 3 agentes dentro da unidade que moram a 3 km dessa unidade eu moro a 2 km da unidade eu moro em Santa Efigênia me transferindo para essa unidade a nível de empréstimo nas palavras no documento e exercer atividades externas em outra unidade pois bem no dia 14 desse mês para concluir já falou 10 minutos no dia 14 desse mês foi publicado no diário oficial a minha remoção ex ofício para a unidade de Santa Helena eu pergunto a vossa excelência e aos companheiros aqui por trabalhar correto por exigir aquilo que é de direito e aquilo que está na pauta do regimento do POP é ou não é uma perseguição por atribuir a mim uma denúncia que não foi feita eu não fiz essa denúncia a única denúncia que eu fiz foi de assédio moral com o diretor Alexandre Canella que infelizmente hoje está afastado porém eu tenho o número do Redis eu tenho as mensagens do WhatsApp falando que o diretor de segurança hoje assessor do secretário do subsecretário falou que seria muito duro em não deixar me remover para nenhuma das unidades perto da região do Horto e eu que queria me ver castigado numa unidade além da minha casa a 30 quilômetros da minha casa sem que ninguém aqui ganha auxílio transporte ninguém aqui ganha auxílio possivelmente nem o porte de arma nós temos porque essa distância que eu perco eu não sei nem o que vai acontecer comigo nesse percurso por perseguição dessas pessoas que estão lá em cima e deveriam vestir essa camisa verde honrar o que está no braço direito e no braço esquerdo nós carregamos o Estado no braço direito e só uma mão forte infelizmente nós estamos sendo compelidos e perseguidos nesse sistema eu peço desculpa pela exaltação mas é a indignação que todo agente socioeducativo sofre nesse sistema é um sistema que infelizmente está sucateado justamente por essas pessoas despreparadas e vaidosas que ocupam cargos de diretoria cargos de segurança alguma coisa assim muito obrigado desculpa qualquer coisa gente muito obrigado Anderson Oliveira abriu presidência passa a palavra ao deputado professor Cleito vossa excelência tem a palavra agradeço agradeço seu presidente quem é o saúdo deputado sargento Rodrigues deputado doutor Eli Grilo aqui ao Bernardo prazer conhecê-lo a todos vocês guerreiros e guerreiras que se encontram aqui nessa manhã nessa importante audiência pública eu não sou dessa comissão estou substituindo aqui o deputado que é do meu bloco deputado João Magalhães mas eu vim aqui pra fazer coro também a essa comissão de segurança pública que tem sido sensível a uma causa que cada dia mais a gente percebe trata-se de uma causa extremamente justa como professor eu sei muito bem o que vocês enfrentam porque eu tive aí a experiência de passar pela educação carcerária perceber ali no cotidiano dos agentes sócio-educativos dos agentes penitenciários aquilo que vocês têm enfrentado mas de uma forma específica doutor Eli Grilo deputado sargento Rodrigues de todos os deputados que passaram por aqui eu sou o único deputado do sul de Minas que vive uma realidade sui generis porque no sul de Minas nós temos as fronteiras ali com São Paulo com Rio de Janeiro onde a atuação do crime organizado através do PCC através do Comando Vermelho tem sido um problema seríssimo e nós sabemos que a raiz de todo esse mal se encontra dentro dos presídios dentro do sistema prisional de onde todo o crime ele é orquestrado por isso Bernardo são breves as minhas palavras eu vejo o seguinte essa secretaria ela está com o carro da história passando à sua frente o carro da história está passando à frente desse governo de Romeu Zema para que ele possa fazer diferente de tudo que foi feito até agora inclusive lamentando pelos relatos de assédio moral que nós estamos ouvindo aqui muito lamentável e eu me sensibilizo com a situação dos senhores das senhoras com aquilo que tem sido enfrentado por incompetência e ao mesmo tempo por autoritarismo autocracia totalitarismo por parte daqueles que estão na gestão desse sistema e ao mesmo tempo quero aqui dizer que esse carro da história que passa à frente passa exatamente no momento em que precisa ser dado uma maior credibilidade maior seguridade para aqueles que estão dentro desse sistema garantindo direitos básicos que são direitos relativos à dignidade da pessoa humana esse final de semana deputado sargento Rodrigues eu li um texto muito interessante sobre uma nova doença emocional chamada síndrome de burnout primeiro lugar a síndrome de burnout para quem não conhece é a síndrome do esgotamento do trabalho primeira classe atingida dos professores a segunda de quem está no sistema prisional por isso os senhores e as senhoras tem vários colegas aí que estão de atestado que não conseguem emocionalmente voltar ao trabalho quero dizer que nós estamos diante de algo que pode ser muito pior do que foi a tragédia de Brumadinho uma grande barragem do sistema prisional pronto para explodir e que pode ser evitado pela secretaria de segurança desse estado se ela tomar a devida providência inclusive inclusive contratando aqueles que passaram pelo processo seletivo simplificado para aumentar o número de pessoas para fazerem com que o apoio de logística o apoio do trabalho de vocês no cotidiano no dia a dia venha suplantar um déficit que é um déficit dos piores que nós temos no Brasil tenho certeza na sua presença aqui subsecretário já percebi e tem uma coisa que eu não erro eu consigo olhar para a pessoa e vejo boa intenção não sou da base do governo sou de um bloco independente mas pelo pouco tempo na sua presença tenho certeza que o senhor também é sensível a essa causa e vai ajudar essas pessoas que aqui se encontram queria dizer sargento Rodrigues deputado Eli Grillo podem contar com o coro desse deputado aqui eu não sou professor aqui eu sou aluno principalmente quando a gente pega a experiência do deputado Eli Grillo falando até em conter os roubos de toca-fitas é porque tem muita experiência aqui na sua história muito obrigado obrigado professor Cleiton toca-fita é bem toca-fita é bem nostálgico né vou passar a palavra aqui ao secretário Bernardo Pinto Coelho Naves que certamente ouviu aqui atentamente as graves denúncias que foram aqui relatadas não só pelo presidente do sindicato mas por outros quatro agentes que aqui trouxeram denúncias concretas concretas e apelos muito fortes nesse sentido então o senhor tem a palavra posteriormente passaremos a palavra ao senhor ao senhor ao senhor Romulo Cristiano logo depois Bernardo Pinto Coelho Naves subsecretário de atendimento socioeducativo da secretaria de Estado de Segurança Pública representando o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo secretário de Estado de Segurança Pública o senhor tem a palavra primeiramente muito obrigado pelo convite deputado quero dar já é boa tarde a todos cumprimento toda a mesa aqui na pessoa do senhor cumprimento todos os agentes socioeducativos demais servidores aqui presentes o Edson meu colega de secretaria o Romo escutei atentamente todas as manifestações primeiramente deputado eu quero dizer que da parte da da SUASE hoje que é a subsecretaria de atendimento socioeducativo não há mais aquela ideologia de outrora que o senhor mencionou tá eu sou investigador de polícia civil eu sei muito bem com quem estamos tratando peço aos nossos convidados externos que vamos ouvir primeiro vamos ouvir as críticas podem ser feitas mas primeiro vocês têm que ouvir nós estamos falando aqui de um investigador de polícia então alto lá calma aí vamos ouvir primeiro a SUASE hoje se pauta ou procura se pautar por critérios legais e técnicos isso eu garanto para os senhores não há mais influências políticas dentro da minha pasta isso eu garanto para vocês tá e as questões ideológicas não são mais barreiras para a tomada de decisões as decisões são tomadas por critérios técnicos né e critérios legais como eu estava falando eu sou investigador de polícia que trabalhei nos últimos três anos na divisão de orientação proteção à criança e adolescente na verdade minha lotação no departamento de proteção à família mas as minhas funções especificamente era na agência de inteligência planejamento e participação nas operações principalmente de captura de adolescentes infratores comandar de busca e apreensão em cerca de um ano e meio eu com a minha equipe juntamente com um projeto em que fizemos um um plano de operações em conjunto com a polícia militar até então pela sua extensão inovador no estado conseguimos reduzir os mandatos de busca e apreensão de adolescentes infratores que estavam em liberdade comandado de mais ou menos 1.200 para 250 mandatos em cerca de um ano e meio então eu tive durante um bom tempo na atividade policial o contato com esses adolescentes e sei muito bem quem é que está dentro do nosso sistema socioeducativo eu tentei anotar todas as as demandas foram muitas anotei para que a gente tentasse explanar sobre cada uma delas e se não for possível diante do tempo depois eu possa dar as respostas quanto ao porte de arma que eu acho que é o que mais inflama e o que mais interessa a categoria inclusive motivou o movimento grevista agora declarado legal pela justiça mas isso não importa eu sei que essa é uma aspiração da classe e o que a justiça declara sobre a greve é importante mas eu sei que a aspiração continua a resolução que foi criticada pelo presidente do sindicato do Alex que expedida pela secretaria de segurança pública ela foi amparada na verdade ela foi amparada numa decisão num parecer da advocacia geral do estado na qual ele recomenda que o secretário expedisse uma resolução no qual fosse necessário que o agente socioeducativo fosse até a polícia ser federal agora com a questão do decreto ele se desencume da prova da necessidade e conseguisse seu porte federal então foi uma continuação então foi uma foi uma orientação da GE o que levou a questão para o campo jurídico pode lógico o senhor tem cópia do parecer da GE o Romulo o parecer o procurador ficou de passar para vocês já chegou para vocês recebemos ontem receberam eu estava em viagem deputado eu gostaria de receber até para que a comissão possa manifestar sem o parecer da GE de posse do parecer da GE e de posse da resolução a comissão também adotará as providências se a resolução exorbitou a delegação legislativa nós temos o remédio para isso chama projeto de resolução para assustar os efeitos porque não cabe a GE legislar também não obviamente a GE tem que fazer orientação aos secretários quando é suscitada mas nós vamos observar a resolução e o parecer da GE caso seja necessário o secretário ainda virá aqui e prestar contas a essa comissão o secretário de estado da segurança ele vai vir aqui porque existe uma emenda constitucional 99 cuja iniciativa é do presidente deste poder que quadrimestralmente todos os secretários de estado prestarão conta às comissões temáticas então ele virá aqui eu eu como presidente dessa comissão orientei os demais colegas deputados que inicialmente viesse o comandante geral da polícia militar agora eu estou percebendo que nós não teremos outra situação a não ser em ato contínuo trazer o secretário até porque ele possa explicar e até lá nós teremos aí a resolução e o parecer da GE e que a gente possa travar esse debate aqui com o secretário continua com a palavra o secretário sim deputado então retomando eu eu até perguntei fiz essa pergunta para o Romulo que eu estava em viagem e cheguei diretamente aqui para a reunião outra questão a questão da GE defender os agentes sócio-educativos isso foi inclusive tratado com o procurador da GE em uma das reuniões que nós temos com o sindicato é uma questão que extrapola as atribuições da subsecretaria de atendimento sócio-educativo é uma questão do estado mas em ata foi registrado esse pedido do sindicato para que houvesse essa representação nos casos das denúncias e tudo e o procurador ficou de levar isso até a GE eu desconheço o motivo pelo qual a GE não defende eu acredito seja a falta de estrutura para isso mas esse pedido foi encaminhado do sindicato para lá é lógico que a subsecretaria Bernardo eu penso diferente eu penso que ainda pai daquilo que o coronel Santos fez a denúncia aqui ainda é o posicionamento e aquilo que eu falei logo no início infelizmente parte da AGE nossa também é contaminada por esse pensamento lírico poético é um grifo do deputado deputado que fique bem clara eu sei que a subsecretaria não se opõe a isso e muito menos pelo contrário é um grifo do deputado eles tem uma resistência enorme porque eles entendem que menor infrator chamado pela lei não é bandido que ele está em fase de desenvolvimento que é toda aquela cantinela das pessoas que estão distantes da realidade do front que não entendem eles só entendem se for vítima ou se um ente querido morrer um filho um pai uma mãe um irmão muito próximo porque aí o cidadão sente a dor muito próximo e fala é realmente aqueles que tinham a visão eu também sou da mesma tese do deputado Alegria particularmente nos crimes violentos contra a pessoa pra mim não deveria existir nenhuma diferença porque se o maior bem jurídico é vida a vida é vida não interessa quem é o autor do crime o maior bem jurídico é vida esse é o pensamento que eu tenho enquanto legislador estadual se fosse federal estaria legislando sobre essa matéria com muito vigor com muita energia mas tenho que limitar a minha competência de um rélis deputado estadual que nesse âmbito pode opinar e pode cobrar não no sentido de legislar o meu entendimento é o seguinte nos crimes violentos contra a pessoa nos demais crimes até crime contra o patrimônio está até para se discutir uma punição que talvez seria a melhor adequação o cumprimento de 50% da pena que já é estabelecida por maior ponto resolveria o problema mas não podemos falar que latrocínio que homicídio que estupro que esses crimes bárbaros e hediondos sejam tratados como se fosse algo insignificante infelizmente a forma de punição prevista lá no artigo 121 do estatuto da criança e do adolescente e especialmente o seu parágrafo terceiro é assim é deboche é debochada você dizer que a medida máxima de internação será 3 anos é deboche e aqui secretário eu fiz essa intervenção é porque eu sou um ferrenho defensor disso há muito tempo não é aqui não porque eu não tenho esse comportamento que alguns colegas deputados têm de as vezes chega aqui fala alguma coisa e vai embora não é o comportamento desse deputado eu entendo que a audiência pública é algo muito mais sério muito mais consistente você vem e fala e deve permanecer para ouvir todos até porque você tem que saber o que você vai propor ao final da audiência pública e saber acompanhar todas as cobranças que foram feitas e é nesse sentido que a gente requer muito mais seriedade no exercício da atividade parlamentar sou um ferrenho defensor há anos agora é diferente eu fui policial militar durante 15 anos eu sei que quer trocar tiro com bandido eu sei que você vê um policial morto ao seu lado muitas vezes eu tive uma experiência em 1990 quando o aspirante da polícia militar eu era comandante de viatura rotam aqui no Alto Veracruz foi morto por um não era nem adolescente era um menino de 11 anos que disparou uma garrochinha 22 e atingiu a virilha do aspirante oficial que tinha passado 4 anos dentro da academia de polícia e estava vibrando porque tinha saído oficial a família toda vibrando tomou um tiro de uma garrochinha calibre 22 aquela garrochinha velha do escano que hoje nem se vê mais aqui no Alto Veracruz morreu eu trouxe aqui o exemplo do Alexandre Werneck para eles eles continuam pode cometer um crime bárbaro que for que na cabeça dos poetas daquelas pessoas que vivem no mundo de poesia de lirismo eles continuam achando que eles continuam com aquela aureolazinha de anjinho o próprio deputado coronel Sandro colocou aqui relativo a compreensão física o porte físico hoje é diferente do meu que mori na cabana do pai Tomás durante 20 anos que era raquítico foi contaminado por xistós muito tempo e que era raquítico quando adolescente era eu apresentei no exército eu tinha 1,48m de altura com 17 anos de idade é muito diferente hoje não hoje é só exatamente o posto e eu falo isso é só vocês pegarem aqui e olharem os office boy e office girl que trabalham aqui nas prontas assembleia todos o tamanho tudo acima de 1,70m então infelizmente a turma da GE deu esse parecer porque também vive trancafiado em gabinete em ar condicionado vive trancafiado longe e distante da realidade do embate do dia a dia eu fui fazer um debate com uma determinada óloga da vida é que eu não sabia nem se era psicóloga se era antropóloga se era socióloga mas essa turma uma parte dela tem essa visão deturpada por relação a essa matéria na TV Record e quando eu comecei a tratar a questão mais próxima da realidade eu falei a senhora tem muita gente que vai pra faculdade pra UFMG pra PUC tantas outras faculdades aí mas nunca pisou o pé na praça da estação nunca foi na praça da rodoviária não conhece a rua Caiteza a rua Guarani não conhece a rua Guaicurus não sabe porque ali é uma rua com inúmeros prédios de prostituição não sabe então eles não conhecem poeira essa turma não conhece poeira não sabe o que é esgoto a céu aberto não conhece capim colonhão não foi não cortou a perna no cago de vidro na sega de arampo farpado e ferrujado é essa turma que é a turma da poesia fica lá só delirando em teses monografias e dissertações de mestrado longe da realidade do embate do calor do dia a dia a ação do servidor da segurança pública aqui e deixo grifado do sócio educativo o embate é outro eu estou aqui com as denúncias que foram aportadas aqui já chegou as minhas mãos o Redes e as denúncias que eu não farei nesse momento não eu vou levar para o gabinete vou ler com calma para depois aportar o competente requerimento com o entendimento e o juízo que requer com atenção ah deputado pediram para ler não vou deixar ler agora não deixa que eu vou fazer com calma para fazer bem feito para vocês então secretário desculpa aí a interrupção mas essa turma uma parte dessa turma da GE também é a mesma turma poética por isso que são contra só não são contra depois que são vítima aí a conversa muda eu sei o que é você chegar e encontrar uma vítima vítima de um estupro de um latrocínio foram milhares e milhares de ocorrência que eu vivi ao longo de 15 anos e eu sei que o fato da ordem cronológica de idade de 17 anos para 18 de 16 não muda essa realidade da periculosidade do cidadão não muda não esse essa ordem que foi colocada na lei é um absurdo por isso que eu falo nos crimes violentos contra a pessoa eu não discuto idade e a lei não deveria discutir porque nós estamos tratando o maior bem jurídico tutelado por todo acabou jurídico que é vida mas vida de quem então só a vida dele que interessa secretário faça aqui apenas uma última explanação eu já fiz esse exemplo quando vou fazer palestras sobre essa matéria você tem aqui de um lado um menor 17 anos 11 meses e 29 dias do outro você tem um com 18 se o de 18 mata esse 17 no latrocínio ele pode tomar 30 anos de cadeia se esse de 17 anos 11 meses 29 anos mata esse de 18 ele pode sofrer no máximo uma medida de internação de 3 anos e não fica não cumpre um ano você vê a aberração da lei isso é fato isso é concretude na aplicação do nosso direito é uma aberração é esdruxo pega essa a comparação vamos lá no crime e por que eu falei latrocínio é porque cuja pena come nada é maior que tem no país já pena mínima é de 24 anos de prisão e a máxima 30 anos que infelizmente o Brasil direito penal nosso é frouxo não vale nada só serve ao criminoso então infelizmente secretário esse é o apelo que eu faço eu queria e aqui já condensando o tempo do senhor dizer o seguinte nós estamos aqui com os requerimentos serão aprovadas as notas taquigrafas serão encaminhadas ao senhor ao coordenador do núcleo de correção e ao secretário de estado as notas taquigrafas inclusive o que a fala desse deputado nesse momento até pro secretário Mário entender que a cobrança que está sendo feita aqui relativa ao pós de arma primeiro que ela é devida existe uma lei segundo quem está descobrindo a lei é a administração pública não são os servidores terceiro outros dois apelos eu faço de forma macro e vocês precisam cada vez mais entender isso de forma macro como atingir lei orgânica para parar uma série de arestas lei orgânica uma é a questão do porte outra é a questão da lei orgânica e principalmente capacitação e formação daqueles que estão sendo colocados como diretores gerais de inteligência de segurança é algo estarecedor e eu quando o secretário aqui vier eu vou rezar uma ladainha no ouvido do secretário para que ele entenda o recado olha não dá para se admitir tanta anomalia não dá para se admitir tanta coisa errada que acontece o sistema prisional sócio-educativo pelas indicações politiqueiras começa pelo erro aí indicação de deputados a área de segurança é uma área muito técnica o deputado não tem que enfiar o bedeiro deputado não tem que estar indicando ninguém eu nunca indiquei eu fui da base várias vezes fui da base 16 anos nunca ousei indicar um diretor de penitenciária porque fiz o apelo uma vez porque o outro que estava lá rato rato não sei se foi diretor de penitenciária para comandar a penitenciária com denúncias gravíssimas sobre a sua própria conduta ele vai reeducar quem primeiro ele precisa ser reeducado então eu sou contrário às indicações políticas sou contrário e olha que eu recebo muitos pedidos o cara chega e não recebe não deputado o senhor é presidente da comissão de segurança pública um ofício a indicação só tem muito peso não quero e faço o apelo não me peça isso deixa a secretaria buscar o melhor perfil então secretário três pontos é o apelo que eu faço para o senhor esses três pontos a questão do pós de arma é crucial fazer o enfrentamento e o cumprimento da lei capacitação formação de gestores eu sou agente de segurança tá tem formação acadêmica boa tem sabe lidar gerenciar recursos humanos tem tem equilíbrio tem capacidade tem maturidade tem vivência conhece o que que é a sua as sabe entende é competente obedece a hierarquia é disciplinado tem uma série de atributos que pode ser cobrados de qualidades agora se não fizer professor Cleito uma capacitação não adianta nós vamos ficar aqui dando murro e ponta de faca todas as vezes porque infelizmente é assim é algo assim salta os olhos salta os olhos a incapacidade de lidar com o ser humano de gerenciar recurso humano achando que que penitenciária ou centro sócio educativo é feudo não é então eu queria fazer saber secretário devolvo a palavra ao senhor eu mesmo já estou com um compromisso aqui muito atrasado vou até ter que pedir a contribuição aqui dos nossos colegas deputados o senhor tem a palavra quanto tempo deputado por favor cinco minutos seria o suficiente para o senhor concluir e a gente passar para o nosso coordenador aqui do núcleo então vou tentar me ater as questões centrais que o senhor pontuou tudo bem deputado bom então um pote de arma já foi falado a questão da capacitação deputado a secretaria também entende como necessária imprescindível e urgente a capacitação o general Mararaújo determinou que a escola de governo promova promova esses estudos o que já foi feito em relação aos perfis profissiográficos dos diretores das unidades esses perfis foram apurados através de várias entrevistas e vários estudos e em julho começam os cursos de capacitação de diretores tanto de atendimento quanto de direção geral quanto de diretor de segurança em julho não tem a data certa ainda já é uma boa notícia aleluia vou pedir até o Eduardo Costa Itatiaia para tocar aquilo aleluia lá na Itatiaia que já é uma notícia boa deputado depois de tanto sofrimento então foram traçados esses perfis e foram já e está na fase de minuta das grades as grades de matérias que serão desenvolvidas nesses cursos os cursos serão bem completos serão cursos extensos e eles vão versar tanto sobre a questão de segurança para a questão quanto para a questão de atendimento e gestão para que o diretor de segurança tenha sensibilidade e conhecimento sobre a área e a importância do atendimento da mesma forma o diretor de atendimento tenha consciência e capacidade técnica de entender a importância e a necessidade da segurança dentro de um centro socioeducativo e lógico o diretor geral também tem que transitar entre as duas questões a intenção é que no futuro esses cursos sejam essenciais sejam requisitos para as pessoas alçarem aliás esse tem que ser requisito básico é condição sine qua non eu quero ser diretor eu tenho que passar pelo processo de capacitação ponto senão não vai porque aí vão ensinar você vai lidar com o ser humano você tem princípio da administração pública você tem toda a estrutura você tem que fazer isso deputado Celise vossa excelência entender deputado Cleio está participando há mais tempo aqui deputado Bruno Engel também tem participado as denúncias não param de chegar pela falta de capacitação de diretores tanto da SOASE que é Secretaria Socioeducativo quanto da Secretaria Sistema Prisional é gritante é alarmante são denúncias e denúncias de assédio moral de violações assim que não param de chegar são constantes e os testemunhos são constantes de pessoas que vêm aqui pessoalmente que põem a cara na frente que vêm e falam olha meu nome é agente fulano de tal meu máscara é tal sou da unidade tal então deputado Celise eu eu estou repassando isso para a vossa excelência para a vossa excelência entender essa preocupação eu já interrompi o secretário aqui duas vezes a fala dele mas é para ver é para é para é secretário é para vocês terem a noção de que que tem que cobrar isso da secretaria e assim urgente é óbvio que a data que o senhor falou está aí só que tem que adotar isso como a premissa básica secretário faça isso por favor leve esse apelo ao secretário olha a comissão porque senão sabe o que vai acontecer se essas denúncias continuarem do jeito que está a cada denúncia eu vou convocar o secretário porque aí ou a secretaria dá uma resposta efetiva olha eu vou separar chegou aqui quatro cinco denúncias de assédio moral disso ou daquilo de transferência habitária de improbidade administrativa como acontece constantemente convoca o secretário essa comissão aqui aqui nós não temos esse negócio aqui não tem nhenhenhen aqui não é essa comissão essas comissões água de batada que tem na Assembleia não a comissão de segurança não essa comissão aqui anda e anda muito e trabalha muito então eu não tenho problema nenhum porque eu sou deputado aqui de segunda a sexta se precisar vem sábado vem domingo eu não tenho esse problema eu não tenho esse problema comigo então se for necessário ah deputado vai sair dez horas da noite não tem problema ontem eu fiquei até as oito aqui na CPI começamos duas da tarde terminamos as oito eu não tenho esse problema comigo agora vai atrapalhar um pouquinho o trabalho do secretário começar a fazer o negócio convocar da comissão ele começa de novo convocar da comissão ou a gente acerta essas questões ou as convocações e eu vou até ter uma reunião administrativa com os membros efetivos da comissão e vou também levar esse assunto essa temática ao presidente da Assembleia é muita denúncia Celise não é pouca é algo assim eu estou tentando eu estou tentando exprimir o quanto é grave de tantas denúncias que tem e não para de chegar eu nunca vi um setor com tanto problema em termos de segurança pública que é o pivô dos problemas são-se diretores o pivô central e aí outros problemas que poderiam ser amenizados secretário menores não são são potencializados pela incompetência e capacidade dos gestores são potencializados ou seja se você tem um gestor que é competente que é sério que é equilibrado e sabe gerenciar recurso humano muitos problemas lá na ponta da linha resolvem com um bom diálogo uma boa reunião com a compreensão com um entusiasmo mas ele dando exemplo que não basta ser chefe tem que ser líder né secretário tem que ser líder ser só chefe não resolve você tem que ser líder e líder dá exemplo líder vai à frente líder chega mais cedo líder chega maior fala a hora de chegar é tal hora líder cumpre as regras internas se o regimento fala isso ele cumpre isso é líder porque ele tem que ser espelho agora o cara não é espelho o cara pega a viatura o cara anda alcoolizado o cara tem promiscuidade com presas ou com detentos ou com menores infratores como é o caso aqui que eu estou vendo o cara começa a perseguir o agente que cobrou que fez uma solicitação dentro da lei aí eu não quero dar transparência não quero dar promiscuidade que exemplo ele vai dar que espelho então não tem espelho e aí se fizer um curso e mostrar tudo isso você vai lidar com o recurso humano porque o que nós temos de mais precioso da administração pública Celise foi muito bom a deputada Celise chegar aqui sabe por que gente eles todos fizeram denúncias de como eles estão sendo perseguidos e denúncias gravíssimas sobre a batuta da avaliação de desempenho que a deputada Celise hoje é relatora da PEC que eu falei com os senhores nem tinha comentado mas eles trouxeram aqui várias denúncias de Unaí e de Uberaba de diretores perseguindo e tirando nota deles e perseguindo e usando o instrumento da avaliação individual para perseguir todos eles aqui falaram isso então a senhora vê como é que as denúncias são graves Presidente vossa excelência tem a palavra eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui presentes e cumprimentar o Bernardo nosso subsecretário responsável pela pasta e dizer que eu não cheguei antes porque eu estava na Comissão de Constituição e Justiça mas esse assunto nos interessa muito eu estou até devendo uma visita específica ao Bernardo lá na secretaria para a gente conversar sobre isso mas eu tive a oportunidade de estar sexta-feira com o Dr. Gustavo Tostes e ele já nos mostrou como está adiantado essa questão da direção ser por meio de capacitação e qualificação do servidor do funcionário do agente porque é importante que saia de vocês dentro de uma progressão natural da carreira o exercício do cargo porque quem não tem o perfil de liderança e quem não está capacitado para exercer a função realmente traz problemas então eu quero agradecer Bernardo por vocês terem adiantado esse estudo eu fui lá exatamente também levar essa questão porque acho que todo mundo aqui sabe o nosso presidente também que eu sou envolvida com a questão de vocês com a causa de vocês então assim nós estivemos lá para tratar esse assunto e o que eu posso trazer de novidade boa é esse porque já está realmente adiantado e a forma como ele me apresentou me pareceu muito justa porque além de qualificar o diretor vai também incentivar quem está na carreira eu achei muito importante isso viu Rodrigo nada da gente chegar lá e dizer eu quero fulano na direção nada disso então assim a qualificação e a condição de exercer a liderança é o que está sendo olhado e tratado com muito cuidado eu queria trazer essa mensagem aqui já que estive lá para tratar outros assuntos e aproveitei para tratar essa questão específica sabendo que teríamos essa audiência pública aqui então muito importante o trabalho que estão fazendo o trabalho que a equipe está realizando viu Bernardo parabéns sabe o comprometimento que eles parecem vão ter enfim com a carreira dos agentes e dos sócio-educativos viu eu quero parabenizar assim pela pela vontade de avançar e de melhorar essas carreiras isso é muito importante obrigado deputado a vontade realmente é muita eu quero agradecer mais uma vez a presença da deputada Selesa Viola eu vou pedir licença pela primeira vez eu vou me ausentar presidindo uma reunião por compromisso que já havia assumido inclusive de questões familiares eu pedi ao deputado Bruno Engle que possa conduzir aqui os trabalhos já que é o nosso suplente e caminhar para o encerramento mas nós vamos chamar aqui uma reunião extraordinária às 14h30 onde eu vou contar com a quero contar com a presença da deputada Selesa deputado Bruno Engle e os demais mesmo para a votação dos requerimentos sem prejuízo sem prejuízo dos demais requerimentos que serão aportados posteriormente deputado Bruno Engle o secretário estava com a palavra e nós temos apenas mais duas pessoas eu não posso eu tentei ficar aqui o máximo que eu podia o máximo eu tentei ficar o máximo que eu podia senhora Etna eu tentei em 20 anos de mandato é a primeira vez que eu passo a presidência da comissão em 20 anos de mandato mas tem hora que a gente também tem que entender que você é ser humano que você também tem outras questões para resolver e que tem outras prioridades mas não haverá nenhum prejuízo porque o deputado Bruno Engle é um jovem deputado promissor nessa casa e fará apenas a condução final dos trabalhos para que posteriormente a gente possa votar os requerimentos passo a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engle e vou solicitar ele que ao final dos trabalhos solicite uma reunião extraordinária aqui no pé da rata às 14h30 horas peço desculpa aos senhores e as senhoras que aqui se encontram mas o nosso compromisso com vocês é de defender esses três pontos de forma macro que foi colocado questão do porte de arma a capacitação que vai solucionar eu diria 80% dos problemas dentro do sistema prisional e sócio cativo certo inclusive com o fim de indicação política que eu vou fazer esse apelo ao secretário tá e a questão da lei orgânica esses três pontos resolvem os problemas de vocês pelo menos 98% tá certo desvio de conduta do ser humano não tem como que pelo menos o que eu aprendi lá no FMG Emelie Durkheim já dizia não há sociedade sem desvio de conduta então por mais preparado que seja às vezes um ou outro nós teremos aqui tem um deputado que tem problema gravíssimo como teve aqui no ano passado né deputado que saiu daqui preso então em qualquer lugar tem então vocês vão entender isso né ah deputado fez lá capacitação do diretor deu problema tem é ser humano ser humano Emelie Durkheim já dizia né não há sociedade sem desvio de conduta onde tem um ser humano haverá desvio de conduta é agradeço o deputado Bruno Eng agradeço a nossa querida deputada Ceres Laviola que muito bem chegou aqui para dar essa contribuição muito obrigado Boa tarde a todos assumo a presidência nesse momento momento histórico né o Rodrigues primeira vez passando a presidência mas a gente sabe da dedicação dele a essa comissão a preocupação que ele tem com o tema de segurança pública e realmente ele se ausentou porque era impossível continuar aqui mas nós vamos dar prosseguimento aos trabalhos passa a palavra ao senhor Bernardo Pinto Coelho Naves subsecretário da subsecretaria de atendimento sócio-educativo obrigado deputado boa tarde boa tarde deputado bom como eu estava tentando dizer a capacitação né deputado já se adiantou ela está no processo de estudo já bem adiantado várias fases já foram já foram ultrapassadas né o perfil o perfil professorográfico metodológico agora estamos por conteúdo programático mesmo das matérias e como o doutor Gustavo já deve ter adiantado para a senhora a intenção realmente é que no futuro próximo a gente tenha dentro dos nossos quadros os servidores capacitados para assumirem as direções das unidades e o critério ter passado pelaquela capacitação seja uma condicionante para a assunção dessas funções eu acho que com isso a gente vai profissionalizar muito evitar interferências políticas que outrora eram muito comuns dentro do sistema né não só do sócio-educativo mas dentro de todo o governo e blindar contra essas né que no futuro porventura pudessem acontecer então eu acho que isso também é um passo primordial para a gente profissionalizar a nossa gestão antecipando aqui que todas as gestões de todas as unidades estão sob avaliação nós estamos numa fase inicial de governo eu estou lá menos de três meses na pasta e o passo inicial né tem que ser um diagnóstico e esse diagnóstico está sendo feito o mais rápido possível e absolutamente todas as direções estão sob avaliação todas as denúncias todas as percepções todas as falas estão sendo estão sendo coletadas para a tomada de decisões nós já fizemos a substituição e com novos gestores em cinco unidades né então em menos de três meses já mudamos cinco unidades a intenção é de que em unidades onde estão sendo detectados gestores que não tem a capacidade para lá estarem sejam substituídos também outro problema é a prospecção de servidores que tem essa capacidade às vezes não é fácil principalmente para as unidades do interior pelo tamanho de Minas Gerais pela dificuldade de deslocamento a gente às vezes demora um pouco mais para prospectar pessoas que tenham a capacidade de assumir aquilo ali e não repetir nos mesmos erros do passado mas a Suaz está muito vigilante em relação a isso não está inerte não quanto a lei orgânica é desde talvez do primeiro dia que eu tenha pisado na cidade administrativa eu escuto do general Mário Araújo a fala muito parecida com a do deputado do deputado Sargento Rodrigues que é extremamente necessária uma lei orgânica para as carreiras da segurança pública que ainda não as tem então há uma comissão já fazendo um estudo dessa lei orgânica já tentando formatar um esboço dessa lei orgânica oportunamente todas as carreiras serão chamadas para o debate e com certeza também será muito debatido aqui nessa casa então a lei orgânica também a ausência de uma lei orgânica da carreira também incomoda muito a secretaria isso desde o primeiro dia isso já está sendo tratado uma questão que foi tratada aqui o AVCB das unidades socioeducativas deputada para quase pouquíssimos prédios públicos tem o alvarado corpo de bombeiro do estado de Minas Gerais então isso aí não é mérito meu é da gestão anterior que já isso já incomodou e foi pedido para todas as unidades que não tem que são quase todas um recurso para fazer os projetos do AVCB porque o AVCB não é só você ir lá colocar o corpo de bombeiro não faz projeto então não há como a gente fazer com o pessoal do corpo de bombeiro ele não faz projeto de AVCB então foi feito um orçamento isso está previsto em LOA mas ainda não houve a disponibilidade do financeiro para a execução desses projetos a secretaria de segurança pública foi chamada a apontar prioridades para a execução de projetos e obras e a realização desses projetos foi uma das primeiras prioridades apontadas pela secretaria de segurança pública que agora depende da liberação do financeiro mas já está já está orçado já está aprovado em orçamento já é uma das prioridades da secretaria havendo a liberação do financeiro todos os projetos de unidades socioeducativas vão acontecer dentro de um mesmo contrato já licitado reavaliação dos diretores como eu falei todos estão sendo feitas outra questão que foi muito tratada a questão da atividade correcional que foi tratada aqui por muitos em relação aos pedidos as denúncias de assédio de desvio de qualquer tipo de desvio na função do agente socioeducativo como dos diretores eu vou deixar aqui para a controladora falar sobre isso porque ela tem muito mais pertinência do que eu a SUASE ela não exerce essa atividade correcional há um órgão autônomo que faz a SUASE ela encaminha as demandas que chegam as denúncias para o órgão correcional que faz essa atividade foi muito falado aqui sobre a atividade do ministério público também que a gente não controla o ministério público recebe as demandas foi falado que alguns promotores específicos eles já tomam aquela denúncia como verdade já abrem processo sem ouvir o agente socioeducativo essa demanda já é conhecida pela SUASE a SUASE tem tentado o deputado o máximo possível aproximação com o poder judiciário com o ministério público com a defensoria pública para a gente justamente passar para eles as nossas dificuldades e esse tipo de demanda que chega e tentar equacionar esses problemas teremos já uma primeira uma segunda reunião com esses poderes a gente tem reunido com eles quinzenalmente para primeiro deixar transparente o que estamos fazendo e levar nossas demandas também para o que eles podem nos ajudar e eles podem muito nos ajudar inclusive com verbas e esse estreitamento é desde quando eu estava no processo seletivo para assumir esse cargo eu já coloquei como uma questão que eu não abro mão de que trabalhamos juntos não dá mais para trabalharmos em conflito e justamente essa demanda dos agentes socioeducativos eu já vou pautar nessas próximas reuniões para ver se a gente consegue um olhar mais criterioso em cima dessas denúncias das demais questões dos agentes o Alex o Alex pontuou uma preocupação em relação a PAC juvenil esse é um projeto embrionário que não é do governo do estado um projeto de uma de uma cidade específica da sociedade civil que teria se mobilizado mas e foi apresentado para o governo de cara eu pontuei as mesmas dificuldades que o Alex mencionou quanto a capacidade de autogestão dos adolescentes que é diferente de um adulto ainda mais é questão que na PAC normal o adulto ele entra após uma seleção ela não é nunca porta de entrada então todas essas dificuldades foram pontuadas e pediram que a gente nos ajudasse a ver se haveria alguma possibilidade apontasse todos os problemas do projeto que eles tinham e isso e foi devolvido para eles todas as dificuldades que a gente enxergava e isso está em fase lá deles de tentarem se adaptar e arrumar algum projeto palpável mas isso ainda está em fase muito embrionária não é um projeto do governo é um projeto da sociedade civil que o governo pode ou não abraçar em algum momento mas isso ainda está longe de ser efetivado uma vez que ainda não há um projeto factível então isso aí não é não precisa ser motivo de preocupação por hora as condições estruturais das unidades socioeducativas que foram citadas aqui preocupam muito a gente realmente muitas unidades uma situação muito complicada de estrutura para isso também a necessidade de aproximação o poder judiciário e o ministério público para conseguirmos levantar verbas pecuniárias pode ser importante para a solução de alguns casos estamos fazendo um trabalho quase que diário em cima da secretaria de obras para que a gente consiga viabilizar o início das obras de recuperação de algumas unidades o Beraba foi citado aqui a nossa prioridade número um para que a gente levante a interdição e a unidade possa voltar a atuar com a sua capacidade restabelecida então dentro daquela lista de prioridades que eu falei a primeira é o Beraba e isso está dependendo do financeiro está previsto em orçamento dependendo de liberação de recurso financeiro e a gente tem reiteradamente feito essa cobrança inclusive através do próprio general quanto a viaturas a mesma situação bem parecida o nosso pedido já foi feito já está tramitando para adquirir novas viaturas principalmente viaturas com o compartimento para o transporte do adolescente e isso também está esperando liberação orçamentária a gente está tentando inclusive deputada com alguns parlamentares caso haja possibilidade de emendas para adquirir essas viaturas para reformas esse governo está aberto a toda e qualquer participação tanto do poder legislativo quanto do judiciário nessa questão independentemente de partido isso não é nada importante para a gente o que a gente tem como foco é melhorar a prestação do serviço feito para a população então independentemente de partido e das intenções se aquela ação vai gerar uma melhora na prestação de serviço o governo está de portas abertas e precisa desse tipo de participação dos outros poderes a escala de 24 por 72 horas nós tivemos em conversa com o sindicato encaminhamos um pedido há uma comissão no governo implantada há cerca de dois meses estudando a possibilidade de teste dessa escala nós reforçamos o pedido a partir de uma conversa com o sindicato para que fosse viável para eles avaliarem a possibilidade de fazer projetos pilotos essa escala a quem a defenda a quem a critique por várias questões mas essa comissão está avaliando ela também é bem parecida com a questão da PL 5177 também está dentro dessa comissão o déficit de agentes sócio-educativos é uma coisa muito importante que preocupa muito a Soares muito foi feito um processo seletivo para a contratação e esse processo seletivo foi feito de uma maneira que trouxe agora um momento muito complicado de estrutura tratei-se com o sindicato mais de 5 mil agentes sócio-educativos para investigação social o que causou um problema de logística muito grande na minha modesta opinião o governo anterior planejou um processo seletivo muito difícil de ser efetivado que não tem provas não se contratou uma empresa para fazer o processo seletivo o que na minha opinião não foi a atitude mais conveniente mais interessante para o governo mas nós já pegamos essa questão essa dificuldade estamos tentando temos inclusive essa semana uma grande reunião sobre isso tentando viabilizar esse processo seletivo e também viabilizar já a abertura de um novo concurso tanto para a gente sócio-educativo que é o motivo maior da nossa reunião quanto para as outras carreiras que também estão deficitárias no sistema então a visão de que realmente precisamos de aumentar nossa força de trabalho é uma visão que a secretaria tem está muito preocupada com isso porque realmente nós temos um relógio correndo contra a gente por imposição da ADIM que nos permite a manutenção desses contratos só até 2021 é uma proposta que nós estamos tentando viabilizar isso depende ainda de avaliação da questão jurídica é porque deputado há uma quarentena que tem que ser respeitada dos agentes sócio-educativos que o contrato venceu para que eles retornem ao sistema então o que nós mandamos uma consulta foi se haveria alguma possibilidade de abreviação dessa quarentena para o retorno de alguns servidores para essa questão emergencial isso a gente ainda não tem a resposta do jurídico se é possível então quanto a Uberaba já falei as denúncias aqui de Uberaba de Unaí como eu repito todas as direções estão sob sobre análise estarão sempre até as novas que estão entrando não tem como ninguém pode ser intocável onde está não é não vai ser nunca ordem da secretaria de que essas pessoas permaneçam por outros motivos que não sejam técnicos não tem mais ninguém que se sustenta dentro da sua ase por critérios políticos isso eu garanto para vocês se em algum momento isso me for imposto eu saio então mas isso não vai ser porque não é a tônica da secretaria de segurança pública hoje então eu acho que as questões as denúncias o sargento o Rodrigues fez os requerimentos serão encaminhados serão encaminhados para o órgão controlador para averiguação e a nós cabe pegar disso tudo conhecer investigar um pouco mais internamente como aconteceram essas questões que isso reflete na avaliação dos nossos diretores no mais eu posso ter perdido alguma coisa aqui nas minhas anotações eu tentei abordar o máximo das questões que eu vi e estou à disposição aqui para qualquer tipo de pergunta subsecretário não estive acompanhando a audiência eu estava na comissão de constituição de justiça talvez eu até seja repetitivo mas baseado no que o senhor falou eu acho que a pergunta que fica escancarada é quando vamos fazer estamos planejando vamos receber eu sei que o governo está no início mas nós estamos indo agora para completar cinco meses de governo tem essa demanda da lei orgânica dos sócios educativos tem também dos agentes penitenciários e aí eu pergunto vamos fazer vamos ouvir a categoria vamos reunir a gente precisa de um cronograma de uma resposta olha a gente tem um planejamento para fazer na data tal 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 para caminhar porque senão fica aparecendo uma promessa vazia esses senhores estão aqui cobrando uma resposta é saber daqui a vou falar daqui a dois meses daqui a três meses daqui a quatro meses a gente vai ter uma perspectiva de lei orgânica a gente não é e os senhores não são pessoas irracionais irrazoáveis que acham que amanhã vai sair a lei orgânica mas querem uma perspectiva não uma coisa vaga no futuro vamos fazer seria muito importante foi uma coisa inclusive quando a gente estava tratando de outro tema que era o salário dos servidores de segurança que a gente exigiu muito dos secretários um cronograma que a gente pudesse ter uma previsão e a gente conseguiu chegar a um acordo tanto que o décimo terceiro foi quitado foi uma conquista então fica essa demanda do quando quando o cronograma outra coisa que precisa ser tratada é a questão do porte de arma eu pego no discurso do senhor o governo quer colaborar com o poder legislativo quer colaborar com o poder judiciário mas está ignorando o poder legislativo a lei já está aí sabe o legislativo legislou o executivo tem que executar o governo está prevaricando você me desculpe essa nota aqui é prevaricação desrespeito a classe desrespeito a essa casa que fez a lei a lei está aí para ser cumprida e o agente sócio-educativo tem direito a porta de arma eu quero aproveitar aqui para saudar está aqui presente o agente Diego Januário que foi atacado por três marginais e que está aqui hoje graças a Deus e graças a arma de fogo que ele usou para se defender e eu creio que todos os colegas dele também precisam de uma arma de fogo para se defender porque eles lidam com bandido não é porque é bandido o menino que deixa de ser bandido e assim como agentes penitenciários e outras categorias eles são marcados para ou para ser pego por colegas ou para ser pego pelo próprio marginal que a gente sabe que daqui a pouco está solto de novo então tem que ter uma ferramenta de defesa a arma é a melhor ferramenta que existe hoje à disposição no mundo em todas as nações envolvidas ainda não desenvolveram uma ferramenta de defesa pessoal melhor do que a arma de fogo e a lei já está aí e está aí para ser cumprida cabe ao executivo executar outra demanda que eu quero trazer aqui que não foi tratada no discurso de honra não sei se foi levantada ainda é a questão de que nos nos menores apreendidos do regime semiaberto foram retirados agentes sócio-educativos e colocados a gente pessoas da educação a gente não está trabalhando de crianças jovens de área pedagógica a gente está trabalhando de menores infratores pessoas que cometem crimes graves e assolam a população de Minas Gerais e quem tem que tomar conta de bandido é a gente de segurança pública não é educador na hora que voltar para o regime aberto muito mais cedo do que deveria aí você põe na pasta da educação para tentar recuperar mas enquanto está sob aprendido sob a custódia do poder do Estado quem tem que está vigiando está tomando conta dessas pessoas são os agentes sócio-educativos eu gostaria de saber qual que é a posição do governo em relação a essa mudança de tirar os agentes sócio-educativos do semiaberto e colocar o pessoal da educação deputado essa mudança não foi realizada nesse governo as casas de semi-liberdade elas possuem um agente sócio-educativo que é a referência ali na questão da segurança e ela tem só educadores para lidar com os adolescentes que eles têm eles vão para as suas atividades externas todos os dias vai para a escola vai para 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 algum trabalho que eles possam ter e retornam para aquela para aquela unidade alguns para dormir outros outros vão à noite para as escolas então cada caso tem seu regime essa é uma política que é regida pelo Sinase que é um órgão do Ministério de Direitos Humanos o sócio-educativo a nível federal ele não está dentro do Ministério da Justiça ele está dentro do Ministério de Direitos Humanos e tem um órgão que Sinase que é o órgão que dita a política inclusive questões arquitetônicas das unidades isso tudo é ditado por uma política nacional que cabe ao Estado tentar aderir não que a gente tem muitas divergências em relação à política do Sinase mas o Sinase é um órgão não meramente consultivo mas ele é um órgão deliberativo e cabe aos Estados pelo menos tentar chegar perto daqueles padrões metodológicos que lá estão a medida sócio-educativa ela tem um caráter sancionatório eu sei muito bem eu sei muito bem com quem estamos lidando eu sou policial civil eu já tinha falado aqui mas o senhor não estava eu conheço muito bem o adolescente que a gente lida eu trabalho nessa área tem 15 anos e e sei que que são um fratório que são criminosos mas temos uma lei para seguir e na nossa lei a gente tem que ter o escopo da educação a gente não pode abandonar a segurança não podemos mesmo porque senão a própria educação não acontece naquele naquele espaço então a gente tem que ter sempre um equilíbrio da segurança com a educação então temos que ter profissionais garantidores da ordem ali naqueles espaços e profissionais garantidores de que aquele adolescente pelo menos tente que tentamos fazer com que ele saia melhor do que entrou dentro daquela instituição não por vontade de ninguém mas por uma imposição legal que é o que a gente que é o nosso norte não vou entrar no tema aqui para não estender a audiência e eu ainda quero ouvir a explicação relativa à questão da arma igual o senhor colocou o governo tem que respeitar as leis e a lei foi aprovada aqui dentro mas depois eu acho que a gente poderia até aprofundar nessa questão das atividades muitas atividades eu estou à disposição do senhor outro dia eu estava ouvindo o relato de que os meninos estão sendo treinados em artes marciais tem aula de jiu-jitsu do que quer que seja são levados para paintball coisa do tipo a gente está ensinando um marginalzinho a brigar e a dar tiro não dá não funciona eu até entendo que tem resoluções dos direitos humanos e tal mas eu acho que a gente precisa tratar com carinho esse assunto mas como para a gente dar andamento aqui eu queria ouvir a resposta então em relação ao cronograma e ao porte de arma tá o cronograma eu não tenho autonomia para passar por quê pessoal vamos eu sei que os senhores tem uma demanda muito importante mas vamos dar a palavra ao subsecretário para que ele possa se manifestar mesmo que não atenda a demanda mas que a gente possa ter um posicionamento por favor a subsecretaria de atendimento socioeducativo ela não é a responsável ela não tem autonomia para elaborar a lei orgânica aprovar a lei orgânica nos trâmites internos a secretaria apresentar a lei orgânica nós somos interessadíssimos na existência dessa lei orgânica e fazemos muita força para que isso aconteça inclusive é uma demanda nossa desde o dia que eu pisei lá dentro só que eu não tenho autonomia para responder prazos de uma de uma coisa que não depende da minha faixa então eu faço o pedido eu entendo que não seja o senhor eu faço o pedido que encaminhe aos responsáveis seja o secretário Maraújo que inclusive é meu companheiro de partido seja quem for responsável que encaminhe aos responsáveis que é uma demanda da classe que tem ao menos um cronograma uma previsão de quando isso deve sair por favor sim eu peço para que ele responda e a questão do porte de arma a questão do porte de arma como eu já tinha mencionado aqui anteriormente é uma questão que está no ambiente jurídico não está no ambiente da vontade política da secretaria não há aí não pode até não ser da vontade da subsecretaria do senhor mas está no escopo do governo se fosse da vontade do governador a lei já estaria sendo aplicada bom todo o ato todo o ato administrativo todos os atos administrativos da secretaria eles passam pela análise do jurídico todo e qualquer ato o jurídico encaminhou o jurídico da secretaria encaminhou para a advocacia geral do estado para o escritório central da advocacia geral do estado da questão para manifestação para que orientasse o secretário de segurança a expedir uma resolução que disciplinasse a questão a AGE me parece que já está disponibilizado orientou que a resolução disciplinasse da forma como ela foi feita que é em síntese que o agente socioeducativo teria em termos do decreto do governo federal que ir até a polícia federal tirar o porte de arma lá ele já está desincumbido da prova da necessidade ou seja ele comprovando o que a lei própria lei estadual traz ele já vai conseguir na polícia federal isso eu não estou defendendo o parecer da AGE não me cabe defender ou criticar o parecer da AGE ao secretário cabia cumprir e expedir a resolução na forma do parecer a questão pode ser judicializada através de uma obrigação de fazer ou isso pode ser debatido eu vou pedir a consultoria então para fazer um requerimento aliás não vou pedir a consultoria eu vou consultar com o presidente da comissão sargento Rodrigues para a gente trazer o advogado-geral do estado aqui para prestar esclarecimentos então porque a lei existe em 2018 foi promulgada nessa casa e tem que ser respeitada de minha parte qualquer objeção então entendo que seja fora do seu escopo vou conversar com o sargento Rodrigues para a gente trazer o AGE aqui para ele esclarecer para esses senhores porque ele está amarrando o porte de arma bom dando continuidade realmente acho que pela reação dá para ver que a categoria está insetisfeita entendo sou solidário que não esteja no seu escopo mas a gente precisa da resposta do governo talvez outras pessoas tenham que vir aqui mas o governo tem que dar uma resposta à categoria mas vamos dar prosseguimento na oitiva dos nossos convidados convido agora a fazer uso da palavra o senhor Rômulo Cristiano Maurício de Souza coordenador do núcleo de correição administrativa boa tarde senhor presidente senhora deputada subsecretário Bernardo presidente do sindicato Alex Gomes demais colegas aqui de trabalho de profissão eu gostaria de deixar primeiramente registrado aqui que eu sou agente de segurança sócio-educativo de carreira não tenho qualquer indicação política para o cargo o qual eu ocupo hoje estou na corrigedoria desde 2011 trabalhando na corrigedoria desde 2011 eu entrei no concurso de 2006 tomei posse em 2008 e fui para a corrigedoria em 2011 a qual corrigedoria da antiga sedes a qual existia uma única comissão para tratar de processos administrativos e sindicâncias voltadas para o sócio-educativo que era composta à época por agentes prisionais um único eram dois prisionais e um único analista a época eu fui para compor esta comissão que ela fosse totalmente voltada para o sócio-educativo eu juntamente com um outro colega formamos ali uma comissão eu quero deixar claro aqui que o problema enfrentado com relação às denúncias tanto de assédio moral quanto às demais denúncias que nós temos dentro do sistema sócio-educativo ela está voltada única e exclusivamente a pessoas para trabalharem desde essa época eu volto a falar 2011 até hoje nós tivemos um único avanço com relação a correição que foi a extinção da corrigedoria da SEDES transformada em núcleo correcional de 2017 para cá é onde eu estou com a auditora-chefe ela é responsável pelo núcleo sendo que em 2017 nós tivemos o avanço que eu falo que nós tivemos foi que das três pessoas que nós tínhamos onde formávamos ali duas comissões hoje eu tenho oito pessoas na comissão nas comissões de processo administrativo e sindicância em não apenas de Belo Horizonte ou Uberaba ou Unaí mas é de todo o estado essas pessoas são responsáveis por apurar por investigar denúncias de assédio de maus tratos inclusive conforme o Alex frisou aqui mais cedo existe uma grande pressão do Ministério Público com relação a denúncias que os adolescentes fazem e falo ainda mais mais de 90% dos nossos procedimentos administrativos sejam sindicâncias ou processos estão voltadas pautadas em supostas agressões supostas agressões advindas principalmente do MP conforme o presidente do sindicato falou o adolescente relata que foi agredido aquilo é tomado como verdade e nos é encaminhado para apuração então mais de 90% dos nossos procedimentos que nós temos é voltado para supostas agressões em desfavor de adolescente agentes em desfavor dos adolescentes e mais ainda com relação ao que foi colocado muitas vezes aquele agente igual foi o Romulo que falou estava de férias estava de folga eu já tive caso em que eu peguei uma sindicância à época que eu fui presidente de comissão e só para esclarecer eu estou na coordenação do núcleo correcional desde janeiro do ano passado sendo que anteriormente eu era presidente de comissão e também o senhor Romulo eu já peguei sindicâncias em que o servidor me mostrou ali que naquele dia que o adolescente falou que foi agredido que sofreu maus tratos ele estava de folga ele não se encontrava e aquilo foi tido como verdade pelo outro órgão e nos encaminhado a nossa função é essa é apurar mas infelizmente nós não temos pessoas suficientes para dar conta de toda demanda repito inclusive recentemente nós fizemos uma solicitação a SUAS que está nos atendendo de nos ceder mais dois servidores para compor as nossas comissões volto a falar são oito pessoas para dar conta de todo o estado com relação ao que estamos fazendo não só o Márcio o 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 que estão é denunciando os assédios não só vocês estão sofrendo com essas demoras não mas o próprio ministério público tem nos cobrado mas eu já mandei aí a denúncia há mais de um ano eu quero saber o andamento eu quero saber como que está nós estamos trabalhando de acordo com o nosso potencial né é só para frisar aqui com relação ao que os nossos colegas de Uberaba e Unaí trouxe né nós temos além de processos administrativos instaurados e eu gosto muito de frisar como presidente de comissão que eu fui eu gosto muito de frisar essa questão a comissão ela é imparcial a pessoa que está respondendo por um processo administrativo ela pode ficar tranquila que o contraditório e ampla defesa vai ser respeitado e se não for respeitado quem não respeitou responderá por tal mas desde que eu integro comissão de processo administrativo eu deixo claro essa questão e os colegas aqui que porventura estão respondendo processo estou sendo injustiçado isso vai ficar aclarado no processo com contraditório e ampla defesa dos assédios nós temos em Unaí uma sindicância o próprio Márcio falou aqui eu em conversa com ele telefone ontem pessoalmente também ele me procurou nós temos uma sindicância administrativa para apurar todos esses casos é longe é lá em Unaí e assim a minha equipe igual eu falei ela é reduzida nós tivemos esse ano em Uberaba também tem uma sindicância administrativa investigatória pautada em descobrir a verdade em relação a essas denúncias não simplesmente estamos inertes não nós estamos trabalhando nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance para ficar mais claro ainda com relação a esses procedimentos que eu falei eu tenho aqui a data da publicação porque o princípio da publicidade ele é respeitado e eu gostaria de deixar claro que nenhum procedimento ele é publicado arbitrariamente não quando ele chega a ser publicado é porque ali tem um forte indício de ilícito administrativo e é onde que nós vamos perseguir é onde que nós vamos apurar os fatos independente de quem seja se é gestor se é o próprio agente se é equipe técnica se cometer o ilícito vai ser responsabilizado talvez os colegas estejam muitas vezes pautando ou relembrando práticas do passado em que existia uma corrigedoria em que era realmente só punido o agente que estava ali na linha de ponta que o adolescente falava que foi agredido e voltando aqui a questão das denúncias de agressões é a palavra do adolescente contra do agente muitas vezes durante uma contenção o adolescente machuca mesmo é óbvio que o adolescente igual o sargento Rodrigues falou que também frisou são marmanjos são maiores do que nós aqui muitas vezes o adolescente é maior do que o senhor deputado e ali durante uma intervenção uma contenção física tanto o agente como o adolescente vai sair machucado sim e é onde que a comissão de apuração vai fazer o papel dela ali espera aí ele machucou mas o que aconteceu o próprio adolescente relata que estava nervoso estava agitado que foram necessários mais de um dois três agentes para contê-lo neste momento aí ah mas eu fui agredido e para isso inclusive foi realizada a minha chefe ela vai falar aqui de um excelente trabalho até para prevenir essa questão então assim com relação as denúncias de assédio para quem quiser nós temos lá está aqui a data da publicação dia 4 de abril foi publicada para investigação dos fatos mas frisou que ah mas eu mandei o ano passado realmente mandou o ano passado e nós temos casos ainda de dois mil e dezesseis de dois mil e quinze sendo apurados então assim esses fatos aí que ele nos demandou o ano passado olha só Márcio nós já estamos inclusive apurando entendeu então assim não estamos inerte eu vou passar aqui a palavra para a minha chefe que ela não se me permite entendo só formalmente regimentalmente a gente tem que passar a palavra só antes dentro da fala do senhor realmente lamentável o déficit pessoal a gente observa em todas as áreas de segurança pública lamentável que alguns órgãos tomem como verdade a palavra do criminoso e não a palavra do agente penitenciário que o senhor tem que lidar com tanta demanda falsa comprovadamente falsa como dizer que o agente agrediu no dia que estava de férias no dia que estava de folga e como o senhor bem pontuou são marmanjos são pessoas de 16, 17 anos muitas vezes maiores do que eu e olha que eu não sou um cara tão pequeno assim e volto a ressaltar a gente tem que ter muito cuidado com as atividades educacionais de ressocialização não adianta você pegar um marmanjo muitas vezes maior que o agente sócioeducativo e botar para treinar artes marciais é irresponsabilidade não está dentro do escopo do que o senhor falou mas é ridículo bom a presidência passa a palavra agora a senhora o Etna é assim que fala o Etna Marcia Laje Serreira auditora-chefe da unidade setorial de controle interno boa tarde a todos bom são alguns muita coisa foi dita aqui eu não vou ficar falando sobre tudo mas tem três pontos específicos que eu gostaria de tratar quero começar esclarecendo uma informação que foi repassada aqui pelo deputado sargento Rodrigues a respeito nem é a respeito do sócioeducativo mas a respeito do prisional que ele disse que ficou sabendo que o coordenador da corregedoria do prisional teria sido indicação do cabo júlio eu preciso esclarecer aqui que dentro da modelagem atual o Romulo já começou a dizer então nós tínhamos até 2011 a secretaria de estado de defesa social ela tinha uma corregedoria própria onde o corregedor não era servidor de qualquer carreira era o corregedor era alguém indicado pelo secretário de estado de defesa social à época o que deixava a corregedoria eu sou auditora interna efetiva da controladoria geral do estado onde funciona a corregedoria geral do estado aos olhos da cge nunca foi uma coisa muito aceitável essa corregedoria própria cujo corregedor fosse vinculado diretamente ao secretário e não não fosse não não tivesse nenhum tipo de subordinação técnica à cge a partir de 2011 a extinção da 11 não 16 não foi 16 desculpe em 2016 com a cisão das sedes em CESP e CEAP há também a extinção da corrigedoria da antiga corrigedoria sedes e o sistema tanto prisional quanto o sócio educativo passam a contar com o que é chamado formalmente de núcleo oficialmente de núcleo de correção administrativa os NUCAD vinculados à controladoria setorial no caso a minha figura então a estrutura hoje é a controladoria setorial onde eu tenho dentro do meu âmbito de atuação toda a área de auditoria e a área de corregedoria eu no caso estou respondo pela controladoria setorial da CEAP também desde fevereiro deste ano sou auditora chefe das sedes desde 2013 então eu tenho algum conhecimento do sistema tanto sócio educativo quanto prisional na cisão eu permaneci na SESP mas agora com a nova reforma a tendência é que volte na CEJUSP eu já respondo pela controladoria setorial da CEAP ou seja do prisional desde fevereiro deste ano portanto os dois núcleos de correção administrativa as corregedorias tanto SUASE SESP quanto CEAP são subordinadas à minha figura enquanto controladora setorial eu preciso esclarecer que o Rômulo é o coordenador da SUASE ele é agente de segurança sócio-educativa de carreira o Carlos Henrique que é o coordenador do o corregedor do sistema prisional não é um agente penitenciário ele é um auditor interno efetivo vinculado à controladoria geral do estado assim como eu é um colega de carreira portanto eu não sei de onde surgiu a informação de que o Carlos Henrique é uma indicação do cabo Júlio mas eu refuto essa informação e asseguro que o Carlos Henrique sequer conhece o cabo Júlio e gostaria de pedir atenção aos deputados ao ouvirem esse tipo de boato por que e explico por que porque o fato de a corregedoria do sistema prisional especificamente deixar de ser autônoma e passar a ser subordinada a corregedoria geral ou seja a CGE subordinada a minha figura enquanto controladora setorial e a controladoria geral incomoda muita gente no sistema prisional há um desejo muito grande de uma parcela do sistema prisional e manter a corregedoria como uma corregedoria própria para que as práticas adotadas no passado permaneçam isso não vai acontecer então esse tipo de boato ele pode estar sendo plantado inclusive para desestabilizar a controladoria a corregedoria do sistema prisional que hoje é dirigida por mim auditora interna de carreira da CGE e pelo Carlos Henrique auditora interna de carreira da CGE esse é o esclarecimento que eu gostaria de fazer segundo ponto com relação ao assédio moral eu só quero esclarecer que nós quando receber quando recebemos denúncias de assédio moral não por força de legislação nós não podemos atuar enquanto corregedoria antes da comissão de direitos humanos tentar a conciliação portanto as denúncias de assédio moral recebidas pelo NUCAD elas são encaminhadas para a área específica de assédio moral que é a comissão de direitos humanos recursos humanos que é no recursos humanos necessariamente ao fluxo legal ele tem que tem que haver uma tentativa de conciliação entre as partes que é essa mediação é feita pelo RH no insucesso dessa mediação aí sim o RH vai produzir um relatório dizendo que não conseguiu a conciliação encaminha-se para o NUCAD aí sim a partir daí nós instauramos os procedimentos o procedimento necessário para apuração do assédio moral então é só para deixar claro que a denúncia feita diretamente seja mesmo que ela for feita no canal adequado que é a ouvidoria geral do estado a ouvidoria vai antes de mandar para nós ela vai mandar para o RH para que o RH tente a conciliação somente no insucesso disso retorna-se para a OGE que vai encaminhar para a CGE para que depois chegue para nós então existe um fluxo por isso as coisas não são tão rápidas com relação a insuficiência de servidores sinceramente é um assunto que eu não gosto e reclamo muito com os que trabalham comigo quando vem com esse tipo de justificativa para mim porque isso não é novidade não é um problema da corregidoria não é um problema do sócio-educativo não é um problema do prisional não é um problema da fazenda não é um problema é um problema do estado não temos servidores a verdade é que não temos servidores nós enquanto corregidoria dependendo para sermos uma corregidoria justa eu tenho tanto no prisional quanto no sócio-educativo comissões formadas por agentes porque creio que apenas agentes tenham a sensibilidade para poder identificar situações concretas que ocorrem na unidade de forma mais próxima das peculiaridades da atuação no caso do sócio-educativo muito pior porque pela não utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo o que o agente tem na hora de uma contenção as mãos e a lesão feita pelas mãos ela é a mesma seja numa contenção seja numa agressão então são dificultados são fatores que dificultam a nossa atuação e eu tenho a gente trabalha dentro do que é possível com o tanto servidor possível e por fim ah não mais um ponto com relação às alterações nas notas de avaliação de desempenho que foram relatadas aqui eu quero deixar claro que servidor nenhum de qualquer carreira tem que ser prejudicado por avaliação de desempenho e ficar quieto qualquer servidor que se sinta prejudicado na avaliação de desempenho ele tem medidas a adotar conforme o Márcio Rodrigues fez ele pode fazer um recurso junto ao RH e se houve algum tipo de direcionamento certamente essa avaliação será anulada por fim com relação ao Ministério Público especificamente que é uma queixa de todos aqui eu quero só dizer a vocês que essa essa queixa é partilhada por mim é uma coisa que muito me incomoda nós fazemos reuniões periódicas com o Ministério Público nós enquanto corrigidoria participamos de um grupo de um fórum sócio-educativo e um grupo de estudos cujo tema central do grupo é a violência institucional então nós temos participação efetiva lá já há algum tempo e a fala do promotor sempre me incomodou muito a forma como o promotor se refere ao agente sócio-educativo a forma como ele escuta assimila e acredita como verdadeira a queixa do adolescente isso sempre me incomodou muito e eu sempre deixei isso muito claro para ele todas as vezes que nós estamos lá eu não vou em todos os meses porque eu não tenho essa disponibilidade mas todas as vezes que eu estive pessoalmente sempre disse para ele que o agente sócio-educativo é um servidor público como eu como ele como nós todos que merece respeito e que não pode ser tratado dessa forma um agente sócio-educativo não pode ter a sua palavra a sua a sua lisura arranhada pela simples fala de um adolescente infrator e essa minha visão ela é muito eu tenho muita convicção disso e defendo isso junto ao ministério público e aí quando foi no ano passado certa vez ele o promotor nos cobrando celeridade nos processos de apuração de responsáveis nos pades de agressão e nos cobrando inclusive que afastássemos os agentes de imediato quando da denúncia de agressão e nós e eu disse a ele nós não podemos afastar os agentes quando da denúncia de uma agressão ele ah mas enquanto demora o pade é por isso que a coisa acontece nós precisamos celeridade eu falei o senhor está equivocado eu não eu não almejo celeridade no pade eu almejo a não instauração do pade por agressão eu não quero que a agressão seja punida rapidamente eu quero é que não haja agressão e por causa disso nós precisamos estudar as causas desse problema como controladora setorial já disse aqui não é não é minha área de atuação não é apenas corrigedoria é auditoria também e quando foi no ano passado eu disse para ele eu preciso saber por que que ocorre a agressão eu preciso identificar as causas da agressão para que nós possamos tratar de modo a reduzir o índice de agressão e me comprometi com ele fazer uma auditoria específica ela chama chamada auditoria baseada em riscos de forma bem resumida que nós fazemos o mapeamento de todo o processo o processo de um dia então nós pegamos isso com a ajuda de agentes sócio-educativos participação de agentes sócio-educativos que tem conhecimento da área eu brinco que pode me dar a farda que depois desse trabalho eu posso chegar lá e ser uma agente sócio-educativa tamanha a profundidade do conhecimento que a gente tem do processo desenhamos mapeamos todo o processo durante um dia num centro sócio-educativo identificamos todos os pontos de risco de agressão ao longo de um dia da hora que serve o café até na hora que todos tudo mapeado então pop 4 pop 6 pop tal pop 12 pop 15 todos isso foi virando um emaranhado de mapeamento de processo um fluxo emaranhado onde cada movimentação tem um pop 4 que pode gerar um pop 6 que pode gerar um pop 12 e nós mapeamos tudo e identificamos os riscos e apresentei isso ao ministério público que no dia da apresentação eles me mostram um gráfico com o número de agressões o número de eventos de agressão por por atores então tá quantas aí eles colocam no mesmo gráfico polícia militar polícia civil guarda municipal e agente sócio-educativo eu não preciso dizer como que ficou esse gráfico era isso aqui de guarda municipal era isso aqui de PC isso aqui de PM e uma barra deste tamanho de agressão de agente sócio-educativo e ele me mostra aqui e ele diz olha como os agentes sócio-educativos sócio-educativos cometem agressão eu disse doutor com todo respeito eu não posso admitir este gráfico eu não posso aceitar que seja colocado no mesmo parâmetro no mesmo gráfico um guarda municipal que fica dentro de escola e não lida com a gente com a adolescente infrator lida com a adolescente numa escola eventualmente acontece alguma coisa e ele tem que tomar uma atitude um policial militar pega o menino ele leva para o CIA ele tem 30 minutos de contato com o menino um policial civil eu nem sei um agente sócio-educativo tem contato com a adolescente 24 horas por dia 365 dias por ano portanto colocar no mesmo gráfico o número de agressões praticadas por agentes sócio-educativos e outras outras autoridades é é é é inconsistente e inadmissível e aí depois do trabalho só para que isso foi apresentado para o Ministério Público é bom para que vocês agentes saibam que nós nós em silêncio trabalhamos por vocês podem ter certeza disso nós estamos olhando por vocês durante o mapeamento do processo de um dia de de um adolescente num centro sócio-educativo mapeado o processo identificamos 38 possibilidades de eventos de risco de agressão eu estou falando só de agressão 38 possibilidades de eventos de risco de agressão por dia por adolescente e aí eu tenho 1.300 o número à época 1.300 adolescentes no sistema no sistema então eu teria 38 vezes 1.300 seriam 49.400 possibilidades de evento de agressão por dia no sistema sócio-educativo por parte de agentes isso vezes 365 dias dá 18 milhões 31 mil possibilidades de evento de agressão por ano e aí nós pegamos o número de processos administrativos disciplinares instaurados durante um ano e meio que era nossa gestão depois que virou corregedoria no CAD vinculada a mim nós pegamos um ano e meio de PAD nós tínhamos em 18 meses 56 PADs instaurados por agressão se eu dividir eu pego 18 milhões e 31 multiplico por um e meio porque eu estou falando de 18 meses então eu multiplico por um e meio e divido por 56 PADs instaurados por agressão isso dá um índice de um PAD a cada 482 973 possibilidades de evento de agressão e aí eu pergunto para o MP o agente sócio-educativo é um espancador por acaso porque ele é tratado ele é visto por vezes como um espancador e não é esse trabalho ele foi ele foi realizado durante muito tempo é um trabalho muito profundo e que eu gostaria inclusive de ter a possibilidade de apresentar para todos que tenham interesse enfim o que eu tenho a dizer aqui para os agentes sócio-educativos é que a corregedoria é uma corregedoria responsável está do lado de vocês não tenham dúvida isso é uma coisa que eu tenho tentado demonstrar desde que recebemos é a ruptura da corregedoria antiga para a nossa forma de trabalho nós não olhamos pessoas nós olhamos fatos então pouco importa se é agente se é diretor e com relação aos assédios nós temos que esperar o fluxo mesmo da conciliação e existe as possibilidades de denúncia o governador tem pedido que as denúncias sejam todas canalizadas a OGE portanto não adianta fazer denúncias por exemplo diretamente para mim que eu sou obrigada a encaminhar para a ouvidoria para que depois receber de volta então quem tiver denúncia fazer o local adequado para que a gente ganhe tempo é no site da ouvidoria geral do estado que é lá que é a porta de entrada principal e única desse governo eu me coloco à disposição e as ordens para todos espero que vocês consigam compreender que a nossa limitação de pessoal é tão grande quanto a de vocês todas as dificuldades que vocês têm e nós temos também dentro do possível a gente faz da forma mais celere possível acho que era só isso que eu tinha para dizer estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta muito obrigada muito obrigado senhora Wettner é realmente lamentável a posição do Ministério Público de ficar ao lado do menor infrator ainda mais se a gente parar para pensar que no papel o agente de segurança pública tem fé pública então o Ministério deveria claro havendo provas tudo bem mas igual foi pontuado que a palavra do agente quanto a palavra do infrator a palavra do agente tem que prevalecer isso não é opinião minha porque o deputado Bruno Engler gosta de segurança pública não gosta de bandido não isso é lei o agente de segurança pública tem fé pública o básico básico do direito penal chegou aqui ah não outra coisa que eu gostaria de desculpa estou presidindo a primeira vez eu vou lembrando as coisas outra coisa que eu gostaria de pontuar que a senhora colocou muito bem a questão do gráfico de colocar na mesma prateleira polícia civil polícia militar guarda municipal e o agente sócio-educativo e a senhora pontuou a questão muitas vezes o guarda municipal fica na escola próximo de jovens comuns estudantes jovens que estão buscando educação sabe pessoas boas querem trabalhar querem produzir não menores de infratores mas é um esforço muito grande canalha de tentar não qualificar o menor infrator como bandido o termo já não é mais menor infrator o termo politicamente correto é menor em conflito com a lei quer dizer a lei está aqui brigando com o pobre coitado do menor infrator então eles tentam a todo custo colocar na mesma prateleira o menor que mata estupra sequestra bandido com os outros jovens quer dizer que é uma pobre vítima da sociedade é por isso que surge gráfico desse tipo e realmente é lamentável chegou aqui uma pergunta da internet sobre a escala 2472 o subsecretário já afirmou que isso está sendo estudado reforça o pedido que a secretaria dê uma resposta a essa comissão de um cronograma de quando será feito só antes da gente encerrar mais uma pergunta que foi passada aqui para o subsecretário qual a solução que o estado vai dar para os contratados que vão ter o contrato encerrado esse ano é a previsão porque o déficit já é muito grande e deve aumentar se já tem alguma coisa planejada se vai ter extensão do contrato se tem concurso previsto o que é que vai ser feito eu já respondi mas falo de novo os contratos que estão em encerramento por força do contrato eles tem que ser encerrados e não podem ser prorrogados há um ADIM que impede que esses contratos se prorroguem por mais tempo do que o previsto e que não passem de 2021 então há realmente uma necessidade latente de realização de um concurso público isso tem sido pedido pelas suas desde quando entramos e tem esbarrado na questão orçamentária para a liberação do concurso não em relação ao processo ao processo seletivo que está em curso foi um processo seletivo que foi viabilizado de uma forma muito difícil em termos logísticos que nós estamos tentando fazer uma força-tarefa para viabilizá-lo porque chegou numa fase que temos que fazer investigação social de mais de 5 mil pessoas e é claro que não temos pernas para isso então isso o problema foi na origem e a gente está estudando formas de viabilizá-lo não tem ninguém mais com intenção maior do que eu porque eu preciso muito de servidores não só agentes socioeducativos tem servidores da área de saúde da área pedagógica da área de centro social que meus quadros estão deficitários e diuturnamente eu tenho brigado por isso dentro da sua área dentro da secretaria ok obrigado bom cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje às 14h30 com a finalidade de receber discutir e votar as proposições da comissão e amanhã dia 29 de maio às 11h30 e às 14h30 com a finalidade de apreciar os requerimentos números 1258 e 1259 e de receber discutir e votar as proposições da comissão determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos